Fala pessoal, se inscreve no canal, curte e compartilha. Aproveita e deixa nos comentários sugestões de audiobooks. Audiobooks com narração profissional só aqui, no EstimulaMente. 21 dias para curar sua vida. Um livro de Luiz Rey, com tradução de Eduardo de Fútil e narração de Jô Bicudo. Dedicatória. Para todos aqueles que estão prontos para experimentar a alegria da mágica do espelho. Bem-vindo. Bem-vindos, meus queridos, ao meu curso de 21 dias de trabalho com o espelho. Ele é baseado no meu popular curso em vídeo, Loving Yourself. Nas próximas três semanas, você aprenderá como transformar sua vida simplesmente olhando em um espelho. O trabalho com o espelho, olhar profundamente nos seus olhos e repetir afirmações, foi o método mais eficaz que encontrei para que você aprenda a amar a si mesmo e a ver o mundo como um lugar seguro e cheio de amor. Tenho ensinado as pessoas a fazer o trabalho com o espelho, tanto quanto tenho ensinado as afirmações. Simplificando, tudo o que você diz ou pensa é uma afirmação. Todo o seu diálogo interior, o diálogo na sua mente, é um fluxo de afirmações. Essas afirmações são mensagens para o seu subconsciente que estabelecem formas habituais de pensar e de se comportar. Afirmações positivas geram pensamentos e ideias de cura que dão suporte no desenvolvimento da autoconfiança e autoestima, criando paz de espírito e alegria interior. As afirmações mais poderosas são aquelas que você faz em voz alta quando está na frente do espelho e este reflete os seus sentimentos sobre si mesmo, trazendo imediatamente a consciência dos aspectos que você demonstra resistência e daqueles para os quais está aberto e fluindo. Isso mostra claramente quais pensamentos você precisará mudar se quiser ter uma vida feliz e satisfatória. À medida que aprende a fazer o trabalho com o espelho, você se torna muito mais consciente das palavras que diz e das coisas que faz. Você vai aprender a cuidar de si mesmo em um nível mais profundo do que jamais fez antes. Quando algo bom acontecer em sua vida, você poderá ir para a frente do espelho e dizer Obrigado! Obrigado! Isso é incrível! Obrigado por fazer isso! Se algo de ruim acontecer, poderá ir até o espelho e admitir Tudo bem, eu amo você. O que acabou de acontecer vai passar, mas eu te amo e isso é para sempre. Para a maioria das pessoas, sentar na frente de um espelho e enfrentar a si mesmo é difícil no começo. Por isso, chamamos esse processo de trabalho com o espelho. No entanto, conforme você persevera, torna-se menos autocrítico e o trabalho se transforma em reflexo. Muito em breve, o espelho vai se transformar em seu companheiro, um amigo querido em vez de um inimigo. Fazer o trabalho com o espelho é um dos presentes mais amorosos que você pode se dar. Leva apenas um segundo para dizer Oi, amigo! Ou Você está lindo! Ou Não é divertido? É muito importante enviar a si mesmo pequenas mensagens positivas ao longo do dia. Quanto mais você usar os espelhos para elogiar a si mesmo, se aprovando e apoiando em tempos difíceis, mais profundo e agradável o seu relacionamento consigo mesmo se tornará. Você pode estar se perguntando, mas por que 21 dias para o programa? É possível transformar totalmente a sua vida em três semanas? Talvez não totalmente, mas você pode plantar as sementes. Enquanto continuar a fazer o trabalho com o espelho, essas sementes vão germinar para hábitos novos e saudáveis, que o levarão a uma vida feliz e satisfatória. Então, vamos começar! Primeira semana Primeiro dia Amando a si mesmo É muito importante amar a si mesmo. O trabalho com o espelho pode ajudar você a construir o relacionamento mais importante da sua vida. O relacionamento consigo mesmo. Quando começar o trabalho com o espelho, você pode pensar que é muito fácil ou até meio bobo. Eu vou sugerir que você faça muitas coisas nos próximos 21 dias e, à primeira vista, pode parecer muito simples. Mas aprendi que as ações mais simples são, geralmente, as mais importantes. Uma pequena mudança na forma de pensar pode gerar enormes transformações na sua vida. A cada dia, vamos abordar um tema diferente. Vou começar com algumas reflexões sobre o tema e, em seguida, recomendar a você um exercício no espelho. Eu gostaria que você praticasse ao longo do dia. Você pode começar de manhã fazendo o exercício na frente do espelho do banheiro E, durante o dia, pode repeti-lo sempre que passar por um espelho Ou, quando vir o seu reflexo, no vidro de uma janela Você pode ainda levar um espelho no bolso e usá-lo para fazer o trabalho sempre que tiver alguns minutos livres Peço que você mantenha um diário enquanto faz o seu trabalho com o espelho Anote os pensamentos e sentimentos para que possa acompanhar o seu progresso Vou passar um exercício diário, sugerindo algumas perguntas para ajudá-lo a começar Acredito que cada um de nós tenha um poder dentro de si Um eu superior ligado a um poder universal que nos ama, nos sustenta e nos traz prosperidade em todos os sentidos O diário o ajudará a se conectar com essa força E você vai ver que o que tem dentro de si é tudo de que precisa para crescer e mudar Diariamente, ainda, vou deixar uma mensagem de amor para apoiar seu trabalho com o espelho E uma afirmação para ajudá-lo a colocar em ação o tema do dia Finalmente, vou oferecer meditações diárias guiadas Sugiro que você se sente em silêncio antes de ir para a cama E reflita sobre a maneira como essas ideias podem tornar sua vida um pouco mais fácil e muito melhor Exercício do primeiro dia de trabalho com o espelho Fique em pé ou sente-se em frente ao espelho Olhe nos seus olhos Respire fundo e faça esta afirmação Eu quero gostar de você Eu quero realmente aprender a amar você Vamos fazer isso e nos divertir juntos Respire fundo novamente e diga Estou aprendendo a gostar de você Estou aprendendo a te amar de verdade Este é o primeiro exercício E sei que pode ser um pouco desafiador Mas, por favor, insista Continue respirando fundo Olhe nos seus olhos Diga o seu nome quando disser Estou disposto a aprender a amar você Estou disposto a aprender a te amar Durante todo o dia Cada vez que você passar por um espelho Ou ouvir o seu reflexo Por favor, repita essas afirmações Mesmo que seja mentalmente Na primeira vez que fizer o trabalho com o espelho Você pode se sentir bobo ou estúpido ao repetir as afirmações Você pode até ficar irritado Ou com vontade de chorar Tudo bem Na verdade, é super normal Mas você não está sozinho Lembre-se que estou bem aqui junto com você Já passei por isso também E amanhã é um novo dia O poder está dentro de você Primeiro dia de registro no diário 1. Depois de terminar o seu trabalho matutino com o espelho Anote seus sentimentos e observações Você ficou bravo, chateado ou se sentiu bobo? 2. Seis horas depois de terminar o seu trabalho com o espelho Anote novamente os seus sentimentos e observações 3. Como você continuou a praticar o seu trabalho com o espelho Formal e informalmente? Você começou a acreditar no que estava dizendo para si mesmo? 3. Acompanhe quaisquer alterações no seu comportamento Ou nas suas crenças ao longo do dia? 4. O exercício ficou mais fácil Ou você continuou a achar difícil Depois de praticá-lo por algum tempo? 4. No final do dia Antes de ir para a cama Anote o que aprendeu com o seu trabalho com o espelho Mensagem de amor do primeiro dia Estou aberto e receptivo Se fizermos o trabalho com o espelho Para melhorar nossas vidas Mas existir uma parte de nós Que não acredita que vale a pena Não vamos confiar nas palavras que dizemos Ao nos olharmos no espelho Vamos chegar a um ponto Em que começaremos a pensar Que o trabalho com o espelho Não funciona A verdade é que a percepção De que o trabalho com o espelho Não funciona Não tem nada a ver com o trabalho em si Ou com as afirmações que fazemos O problema é que nós não acreditamos Que merecemos Tudo de bom que a vida tem a oferecer Se essa é a sua crença Então afirme Estou aberto e receptivo Meditação do primeiro dia Ame a si mesmo Cada um de nós Tem a capacidade De se amar mais Cada um de nós Merece ser amado Nós merecemos viver bem Sermos saudáveis Amar e sermos amados E prosperar E aquela criança Que existe dentro De cada um de nós Merece se tornar Um adulto maravilhoso Então veja-se cercado pelo amor Veja você mesmo Feliz Saudável E pleno E veja a sua vida Como você gostaria que fosse Em todos os detalhes Você sabe que merece Por isso Pegue o amor Do seu coração E deixe fluir Encher o corpo E transbordar Para fora de você Visualize as pessoas Que você ama Sentadas De ambos os lados Deixe o amor fluir Para os que estão À esquerda E envie pensamentos Reconfortantes Para eles Cubra-os Com amor e apoio E deseje o bem deles Depois Deixe o amor Do seu coração Fluir Para as pessoas Do seu lado direito Envolva-as Com energias curativas Amor Paz E luz Deixe o amor Fluir ao redor Do lugar Onde você está Até que se veja Sentado Em um enorme Círculo de amor Sinta o amor Circulando Saindo de você E depois Voltando Multiplicado O amor É a força de cura Mais poderosa Que existe Você pode levar Esse amor Para o mundo E silenciosamente Compartilhá-lo Com todos Que conhece Ame a si mesmo Ame o outro Ame o planeta E saiba Que somos todos Um só E é assim Que deve ser Segundo dia Fazendo do espelho Seu amigo Hoje você vai começar A praticar exercícios Básicos com o espelho Aprendendo a se olhar De perto E a ver Além das suas Antigas crenças Estamos no segundo dia De trabalho Com o espelho E você está Só começando A aprender A se amar E a se admirar Aguente firme Cada dia Que pratica Essa nova maneira De pensar Sobre si mesmo E sobre a vida Vai ajudar você A apagar as mensagens Antigas E negativas Que carregou Por tanto tempo Em breve Você vai estar Sorrindo mais E achando mais fácil Se olhar no espelho Logo Você vai começar A sentir Que as afirmações São verdadeiras Agora Eu gostaria Que você pegasse Um espelho De bolso Ou fosse até Um espelho Simplesmente Relaxe E respire Olhe-se no espelho Então Usando o seu nome Diga Eu te amo Eu amo você De verdade Vamos dizer De novo Mais duas vezes Eu te amo Eu te amo De verdade Eu te amo Eu amo você De verdade Como se sente? Pode ser honesto E dizer Que parece estranho Ou idiota Porque No início Parece estranho E idiota Ou talvez Você ache difícil Fazer isso Não tem problema Se sentir assim Amar a si mesmo Incondicionalmente É algo Que você nunca fez Deixe esses sentimentos Fluírem O que quer que você Esteja sentindo É um bom começo Eu sei que dizer A si mesmo Eu te amo É difícil Para muitas pessoas Mas também sei Que é possível Fazer isso Estou muito orgulhosa Do seu esforço E o trabalho Com o espelho Vai ficar Cada vez mais fácil Eu prometo Ainda assim Se acha difícil Dizer Eu te amo Você pode começar Com algo Um pouco mais fácil Tente Estou disposto A aprender A gostar de você Estou aprendendo A amar você Quando se olhar No espelho Quero que você Imagine Que está falando Com uma criança No jardim De infância Imagine-se Como aquela criança Na escola Agora Usando o seu nome Diga a essa criança Eu te amo Eu te amo De verdade Quanto mais você Praticar o trabalho Com o espelho Mais fácil Vai ficar Mas lembre-se Que leva tempo É por isso Que eu gostaria Que você adquirisse O hábito De fazer o seu trabalho Com o espelho Com frequência Faça de manhã Leve um espelho De bolso Para onde for Para que você Possa pegá-lo Para fazer uma Afirmação Para si mesmo Sempre Diga Eu sou bonito Eu sou incrível Eu sou fácil De amar Exercício Do segundo dia De trabalho Com o espelho Fique na frente Do espelho Olhe nos seus olhos Usando o seu nome Faça esta afirmação Eu te amo Eu amo você De verdade Agora Diga duas Ou mais vezes Eu te amo De verdade Continue repetindo Essa afirmação Quero que você Seja capaz De dizer isso Pelo menos Cem vezes Por dia Isso mesmo Cem vezes Por dia Eu sei Que parece muito Mas honestamente Cem vezes Por dia É fácil Depois que você Pega um ritmo Então Cada vez que você Passar por um Espelho Ou ouvir O seu reflexo Basta repetir A afirmação Eu te amo Eu te amo De verdade Quando você Acha difícil Dizer a si mesmo Eu amo você É porque está Se julgando Repetindo Aquelas mensagens Negativas Antigas Não aumente O seu desconforto Fazendo julgamentos Apenas relaxe E se comprometa A fazer a afirmação Lembre-se Você está Se comprometendo Com uma afirmação A verdade É que Nós nos amamos Quando não Estamos nos julgando Vale a pena Ter um lenço Na mão Quando estiver Na frente Do espelho Porque muitas Vezes O trabalho Pode trazer Emoções Profundas O fato É que podemos Ter sido Muito indelicados Com nós mesmos Então Quando começamos A nos amar De novo Tomamos Consciência Das atitudes Sem amor Que praticamos Por um longo Tempo E isso Causa sofrimento Mas a tristeza Está sendo Liberada Então Deixe os sentimentos Fluírem E aceite-os Não os julgue O trabalho Com o espelho Tem a ver Com amor próprio E autoaceitação Recomendei Que você Praticasse o trabalho Com o espelho Logo de manhã Mas Às vezes Essa pode ser A hora mais difícil Do dia Para a atividade Porque achamos Que não estamos No nosso melhor momento Mas esse É apenas Um julgamento O que estamos Fazendo É procurar Enxergar No espelho Sem julgar Quem nós Realmente Somos O poder Está dentro De você Segundo dia De registro No diário A vida É muito simples Aquilo que damos E fazemos Para os outros Retorna Para nós No seu diário Anote suas respostas Às seguintes Questões 1. O que você deseja E não está conseguindo 2. Na sua infância E adolescência Quais eram as regras Sobre merecer Você sempre tinha Que merecer Para ganhar Coisas foram tiradas De você Quando fazia Algo errado 3. Você acha Que merece viver Ser feliz Se a resposta É não Por quê? Enquanto responde A essas perguntas Observe As emoções Que está sentindo Anote-as No seu diário Mensagem de amor Do segundo dia Eu mereço Às vezes Nos recusamos A nos esforçar Para criar Uma boa vida Para nós Por acreditarmos Que não merecemos A crença De que não merecemos Pode vir De nossas experiências Da primeira infância Podemos ter Absorvido Conceitos Ou opiniões De outra pessoa Que não necessariamente Correspondem À nossa própria realidade Ser merecedor Não tem nada A ver Com ser bom O que atrapalha É a nossa incapacidade De receber O que a vida Traz de bom Permita-se Aceitar O que é bom Não importa Se você acha Que merece Ou não Meditação Do segundo dia Um círculo De amor Veja-se em pé Em um lugar Muito seguro Libere seus fardos Sua dor E seu medo Liberte o passado Os padrões negativos E os vícios Veja-os indo Para longe De você Então Veja-se em pé No seu lugar seguro Com os braços Bem abertos Dizendo Estou aberto E receptivo Disposto a declarar A si mesmo O que você quer E não o que não quer Veja-se pleno Saudável E em paz Veja-se Cheio de amor Nesse lugar Sinta sua conexão Com outras pessoas No mundo Deixe o amor em você Ir do seu coração Para outro coração Quando o seu amor acabar Saiba que ele voltará Para você Multiplicado Envie pensamentos Reconfortantes Para todos E saiba que esses Pensamentos Reconfortantes Vão voltar Para você Neste planeta Podemos estar Em um círculo De ódio Ou em um círculo De amor e cura Eu escolho Estar em um círculo De amor Entendo que Todos nós Queremos as mesmas Coisas Paz E segurança E nos expressar De forma criativa Para que nos sintamos Completos Veja o mundo Se transformando Em um incrível Círculo de amor E é assim Que deve ser Terceiro dia Monitorando Seu diálogo Interior Hoje você vai aprender A mudar As mensagens Que envia A si mesmo Limpando Os pensamentos Negativos Do passado Para viver No momento Presente Agora que chegou Ao terceiro dia Do trabalho Com o espelho Você se sente Mais à vontade Com o seu amigo Espelho A cada dia Que praticar Você vai se amar Um pouco mais E vai ser Mais fácil Dizer as afirmações Positivas E realmente Acreditar nelas A melhor maneira De amar a si mesmo É libertar Todas as mensagens Negativas Do passado E viver No momento Presente Então Hoje Eu gostaria De trabalhar Com você A mudança Do que eu chamo De diálogo Interior O que você Diz para si mesmo Em sua mente Muito frequentemente Nós aceitamos As primeiras Mensagens Dos nossos pais Professores E outras autoridades Provavelmente Você ouviu Frases como Pare de chorar Como um bebê Você nunca Limpa o seu quarto E Por que você Não vai arrumar A sua cama E Para ser amado Você fez O que essas pessoas Mandaram Quando era Mais jovem Você pode ter Acreditado Na ideia De que só Seria aceito Se fizesse Determinadas Coisas Aceitação E amor Eram condicionados No entanto É preciso Lembrar Que a aprovação Dos outros Era baseada Nas ideias Do que valia A pena Para eles E não tinha Nada a ver Com a sua Autoestima Aquelas Aquelas mensagens Iniciais Contribuem Para o nosso Diálogo Interior A maneira Como falamos Conosco Internamente É importante Porque se torna A base Do nosso Discurso Isso Estabelece A atmosfera Mental Em que operamos E atrai Experiências Para nós Quando nos Depreciamos A vida Significa Muito pouco Para nós Contudo Se amamos E apreciamos A nós mesmos A vida Pode ser Um presente Maravilhoso E gratificante Se a sua Vida É infeliz Ou você Está insatisfeito É muito fácil Culpar os seus pais Ou o Todo Poderoso E dizer Que é tudo Culpa Deles Porém Se fizer isso Você vai ficar Preso Em suas condições Seus problemas E suas frustrações Palavras de culpa Não lhe trarão Liberdade As suas palavras Têm um grande poder Então Comece a prestar Atenção Ao que diz Se você se ouvir Usando palavras Negativas Ou limitantes Você poderá Alterá-las Quando ouço Uma história Negativa Não fico repetindo Para todos Eu deixo pra lá Por outro lado Quando fico sabendo De uma história Positiva Eu conto Para todo mundo Quando você sai Com outras pessoas Ouça de verdade O que elas estão Dizendo E como estão falando Tente conectar O que elas dizem Com o que estão Experimentando Nas suas vidas Muitas pessoas Vivem suas vidas À base do Eu deveria Ou Eu poderia Deveria É uma palavra Que chama A minha atenção Parece que um sino De alerta Toca Toda vez Que a escuto Já ouvi Pessoas Dizerem Deveria Dez vezes Em um único Parágrafo Essas mesmas Pessoas Se perguntam Por que as suas vidas São tão duras Ou por que não Conseguem sair De determinada Situação Elas querem Ter controle Sobre coisas Que não podem Controlar Perdem tempo Enganando Os demais E a si mesmas Você pode Praticar A conversa Interna Positiva Durante o trabalho Com o espelho Fazendo apenas Afirmações Positivas Sobre si mesmo E repetindo Apenas Afirmações Positivas Se algumas Das suas Conversas Negativas Da infância Surgir Transforme-a Em uma Declaração Positiva Por exemplo Você nunca Faz nada Certo Pode se Tornar A afirmação Eu sou Uma pessoa Capaz E posso Enfrentar Qualquer Situação Que surgir Enquanto Ouve A si mesmo E aos outros Você pode Se tornar Mais consciente Do que diz E dos motivos Que o levaram A dizer isso Essa consciência Pode ajudá-lo A transformar O seu diálogo Interior Em afirmações Que vão Nutri-lo E curá-lo Tanto no corpo Como na mente Que maneira Maravilhosa De amar A si mesmo Vamos afirmar Eu liberto Todas as mensagens Negativas Do passado Eu vivo No momento presente Exercício Do terceiro dia De trabalho Com o espelho Fique em pé Ou sente-se Em frente ao espelho Olhe nos seus olhos Faça esta afirmação Tudo o que eu disser Vai ser dito Com amor Continue repetindo O que quer que eu diga A mim mesmo Neste espelho Vou dizer Com amor Alguma declaração Que você ouviu Na infância Ainda fica Na sua mente Talvez algo como Você é um idiota Você não é bom O suficiente Ou coisa parecida Tire um tempo Para trabalhar Com as declarações Negativas E transformá-las Em afirmações Positivas Eu sou inteligente Sou mais inteligente Do que imagino Eu sou um gênio E tenho muitas Ideias criativas Sou uma pessoa Incrível Eu sou fácil De amar Vale a pena Me amar Escolha uma Ou duas Dessas novas Afirmações Positivas E repita-as Continue fazendo Essas afirmações Até se sentir Confortável Com elas Cada vez que você Passa por um espelho Ouvir o seu reflexo Ao longo do dia Pare E repita Essas afirmações Carinhosas O poder Está dentro De você Terceiro dia De registro No diário Um Você repetiu Uma história Negativa Hoje Anote Quantas vezes Repetiu E para quantas Pessoas Você contou Essas histórias Agora Anote Algo positivo Que poderá dizer A essas mesmas Pessoas Amanhã Afim de ajudá-las A se sentirem Melhor Sobre si mesmas E sobre todos Ao redor Dois Escreva no diário Eu devo Depois Na mesma página Faça uma lista De palavras Para usar Junto com Eu devo Talvez você Queira começar Escrevendo Eu poderia Três Olhe no seu Espelho Algumas Das novas Afirmações Positivas Que aprendeu Hoje A ideia É praticá-las Sempre que Passar por ali Mensagem De amor Do terceiro dia Eu sempre Tenho escolha A maioria De nós Tem ideias Bobas Sobre quem Somos E muitas Regras Rígidas Sobre como A vida Deveria ser Vivida Vamos remover Definitivamente A palavra Deveria Do nosso Vocabulário Dever É um verbo Que nos faz Prisioneiros Sempre que Usamos Enganamos A nós mesmos Ou As outras Pessoas O que estamos De fato Dizendo É Isso não é Bom O bastante O que pode Ser descartado Agora mesmo Da sua lista De deveria Substitua Deveria Por poderia Usando O poderia Você sabe Que tem escolha E escolha Significa Liberdade Precisamos Estar cientes De que Tudo o que Fazemos Na vida É por opção Não há realmente Nada Que tenhamos Que fazer Sempre Temos escolha Meditação Do terceiro dia Você merece Amor Veja-se Cercado Pelo amor Veja A si mesmo Feliz Saudável E pleno Imagine A sua vida Como você gostaria Que ela fosse Pensando Em todos Os detalhes Saiba Que você Merece Tudo isso Então Pegue O amor Do seu coração E deixe-o Começar A fluir Enchendo O seu corpo Com energias De cura Deixe o amor Fluir Ao redor Do lugar Onde você Está E em torno Da sua casa Até se ver Em um enorme Círculo De amor Sinta o amor Circular De maneira Que ao sair De você Volte Para você O amor É a força curativa Mais poderosa Que existe Deixe que ele Banhe o seu corpo Você É amor E é assim Que deve ser Quarto dia Deixando O passado Para trás Hoje Você vai Começar A deixar O passado Para trás Libertando-se Da culpa Perdoando E seguindo Em frente Como foi O dia De ontem Você sente Que está Aprendendo A se libertar De algumas Das suas Mágoas Do passado E a sintonizar Seu diálogo Interior Para um canal Mais positivo Estou muito Orgulhosa Por vê-lo Se amar O suficiente Para fazer Essas lições Diariamente E usar E usar O seu trabalho Com o espelho Para reprogramar Todas as gravações Antigas Que ainda se repetem Na sua mente Desde que éramos Bem pequenos Todas as mensagens Que recebemos Tudo o que dissemos O que fizemos O que vivenciamos Foi gravado E armazenado Em um arquivo No nosso núcleo Nas nossas Entranhas No nosso Plexo solar Eu gosto De imaginar Que existem Pequenos mensageiros Lá dentro E que os nossos Pensamentos E experiências São gravados E arquivados Por esses mensageiros Muitos de nós Acumulamos Frases do tipo Não sou bom O suficiente Nunca vou fazer isso Não faço Nada certo Estamos cercados De arquivos Velhos E negativos Hoje Vamos surpreender Os pequenos Mensageiros Vamos fazer O nosso trabalho Com o espelho E enviar Novas mensagens Para o nosso núcleo Estou disposto A deixar Para trás Eu me liberto Da culpa Estou pronto Para perdoar Os mensageiros Vão pegar Essas novas mensagens E dizer O que é isto? Onde eu arquivo? Nunca vimos Isto aqui Antes Imagine como seria Maravilhoso Se todos os dias Você aprendeste Uma nova maneira De deixar o passado Para trás E criasse Harmonia Na sua vida Meu querido Você já começou A praticar O seu exercício Diário Com o espelho Dia a dia Está removendo As camadas Os blocos Do passado Sempre que faz Uma afirmação Na frente do espelho Você está tirando Mais uma camada Mas quais são As camadas Do passado Que estão impedindo Você De ter uma vida Feliz e gratificante Quais são os blocos Que o impedem De perdoar A si mesmo E ao seu passado Acho que temos Dificuldade Para identificar Esses blocos Porque Honestamente Não sabemos O que queremos Deixar para trás Nós sabemos O que não está Funcionando Nas nossas vidas E sabemos O que queremos ter Mas não imaginamos O que está Nos impedindo De conseguir isso Tudo na sua vida É um espelho De quem você é Assim como Um espelho Reflete A sua imagem As suas experiências Refletem As suas crenças Mais íntimas Você pode Literalmente Olhar Para as suas experiências E reconhecer Quais são As suas crenças Se olhar Para as pessoas Que estão Na sua vida Verá Que todas Espelham As crenças Que você Tem Sobre si mesmo Se você É constantemente Criticado No trabalho Provavelmente É uma pessoa Crítica Você pode Ter se transformado No seu pai Ou mãe Que o criticava Quando era criança Lembre-se Quando alguma coisa Que está acontecendo Na sua vida Não o deixa Confortável Você tem a chance De olhar Para dentro De si mesmo E perguntar De que forma Estou contribuindo Para esta experiência O que existe Dentro de mim Que acredita Que eu mereço Passar por isso De que maneira Eu posso mudar Essa crença Como posso Perdoar A mim mesmo E ao meu passado E aprender A deixar Para trás E seguir Em frente Vamos afirmar Eu deixo Para trás As antigas Limitações E crenças Eu as deixo Para trás E fico Em paz Exercício Do quarto Dia de trabalho Com o espelho Fique na frente Do espelho Respire fundo E Enquanto expira Permita Que toda atenção Deixe o seu corpo Olhe para a sua testa E imagine Que está pressionando Um botão Que ejeta Um disco De todas As antigas Crenças E pensamentos Negativos Que foram sendo Depositados Na sua mente Estenda a mão E imagine Que você está Tirando essa gravação Da sua mente E jogando fora Agora Olhe profundamente Nos seus olhos E diga A si mesmo Vamos gravar Novas crenças E afirmações Positivas Faça Estas afirmações Em voz alta Estou disposto A deixar Para trás Eu me liberto Eu deixo ir Eu me liberto De toda Atenção Eu me liberto De todo De todo O medo Eu me liberto De toda A raiva Eu me liberto De toda A culpa Eu me liberto De toda A tristeza Eu deixo Que as antigas Limitações E crenças Vão embora Eu as deixo Ir E fico Em paz Estou em paz Comigo mesmo Estou em paz Com o processo Da vida Eu me sinto Seguro Repita Essas afirmações Duas Ou três Vezes Durante Todo o dia Sempre que Pensamentos Difíceis surgirem Tire o seu Espelho Do bolso E repita Essas afirmações Familiarize-se Com elas Até que a repetição Se torne Parte de sua Rotina diária O poder Está dentro De você Quarto dia De registro No diário Um Acredito Que a maioria Dos problemas Nas nossas vidas Seja causada Pelo que eu chamo De quatro grandes Crítica Medo Culpa E ressentimento Em uma página Do seu diário Faça quatro colunas Colocando no topo De cada uma delas Uma categoria Dos quatro grandes Pense na influência Que essas categorias Exercem na sua vida Escreva seus pensamentos E sentimentos Sobre cada categoria Na coluna apropriada Dois Depois que concluir A etapa um Selecione As duas categorias Em que escreveu mais E anote Dez afirmações Positivas Para cada uma Por exemplo Se uma das categorias É ressentimento Você pode escrever Afirmações Como Neste momento Eu escolho Me libertar De toda a dor E ressentimento Quanto mais me liberto Mais amor Tenho para dar Três Tudo nas nossas vidas É um espelho De quem somos Pense na pessoa Que mais o desafia Quais são as características Dessa pessoa Que mais incomodam você Anote-as Quatro Olhe para as características Listadas Na etapa três Escreva De que maneira Cada uma Dessas características Espelha as crenças Que você tem Sobre si mesmo Talvez você queira Anotar também O que aprendeu Sobre si mesmo Enquanto fazia Os exercícios de hoje Mensagem de amor Do quarto dia Eu consigo Deixar Para trás Nós criamos Hábitos E padrões Porque De alguma forma Eles servem Para nós É incrível A quantidade De doenças Que criamos Apenas pelo desejo De punir Nosso pai Ou mãe Podemos não fazer isso De maneira Consciente Na verdade Na maioria dos casos Não é consciente Porém Quando começamos A olhar para dentro Reconhecemos o padrão Sempre criamos Negatividade Quando não sabemos Lidar com determinada Área da vida Se for esse O caso Pergunte-se O que eu sinto A respeito disso De quem eu tenho raiva O que estou Tentando evitar De que forma Eu acho Que isso Vai me salvar Se você Não estiver Pronto Para deixar Para trás Ou seja Se você quiser Reter esse sentimento Por imaginar Que ele é útil Independentemente Do que faça Você não será Capaz De deixar Para trás Por outro lado Quando você Se sentir pronto Para deixar Algo ir embora É incrível A facilidade Para se libertar Meditação Do quarto dia Um novo tempo Veja uma porta Se abrindo Para um tempo De grande cura Uma cura Que nós não Entendíamos No passado Estamos em pleno Processo De aprendizado Sobre todas As habilidades Incríveis Que existem Dentro de nós Estamos aprendendo A entrar Em contato Com as partes De nós mesmos Que guardam As respostas E que vão Nos guiar Por caminhos Que nos levarão Ao nosso bem maior Veja essa nova Porta se abrindo E se imagine Entrando por ela Para encontrar A cura De muitas maneiras Afinal Cura Tem significados Diferentes Para pessoas Diferentes Alguns de nós Temos corpos Que precisam De cura Alguns de nós Temos corações Que precisam De cura Alguns de nós Temos mentes Que precisam De cura Então Estamos abertos E receptivos A cura Que é necessária A cada pessoa Nós abrimos A porta Para o crescimento Pessoal E caminhamos Através Dessa porta Sabendo que estamos Em segurança E é assim Que deve ser Quinto dia Construindo Sua autoestima Hoje você vai Aprender mais Sobre amar A si mesmo Com respeito Gratidão E perceber Que seu corpo Mente E alma São milagres Que merecem Ser apreciados Como você se sentiu Quando acordou Esta manhã Você sorriu Quando se olhou No espelho E disse Eu te amo Querido Eu te amo De verdade Está começando A acreditar Depois de poucos Dias de trabalho Com o espelho Veja Como ele já Começou a fazer Diferença Em sua vida Talvez hoje Você esteja Sorrindo Um pouco mais Talvez esteja Se sentindo Muito melhor Ao olhar Para o espelho E ver O seu belo Rosto Talvez você Se sinta Muito melhor Sobre si mesmo Você está Começando a amar E a aprovar A pessoa Que vê no espelho O amor É a grande Cura milagrosa Amar A nós mesmos Faz milagres Em nossas vidas Eu descobri Que Não importa Qual seja O problema A melhor maneira De resolvê-lo É começar A amar A si mesmo Amar A si mesmo Significa Ter um grande Respeito Por tudo Que lhe diga respeito Por dentro E por fora Uma profunda Gratidão Pelo milagre Do seu corpo Da sua mente E da sua alma Amar A si mesmo É se apreciar Em um nível Que preencha O seu coração Até explodir Transbordando Transbordando Com alegria De ser Você É impossível Amar A si mesmo Se não houver Autoaprovação E autoaceitação Você se repreende E se critica O tempo todo Você acredita Que não é possível Ser amado Você vive Em meio Ao caos E a desordem Sempre atrai Namorados E companheiros Que o depreciam Você maltrata O seu corpo Com escolhas Alimentares Pouco saudáveis E pensamentos Estressantes Se você negar O seu próprio Bem de alguma forma Esse é um ato De não amor Eu me lembro De uma aluna Que tive Ela usava Lentes de contato Quando fez O trabalho Com o espelho Essa aluna Começou a se libertar De um trauma De infância Em poucos Dias Ela começou A reclamar Que as lentes A estavam Incomodando A ponto De não conseguir Mais usá-las Quando tirou As lentes Ela descobriu Que sua visão Estava quase Perfeita O universo Deu Exatamente O que ela pediu Ainda assim Passou o dia inteiro Dizendo Eu não acredito Não acredito Nisso Essa era A afirmação Dela No dia seguinte Ela voltou A usar A lente A mulher Não se permitiu Acreditar Que tinha gerado Uma visão Perfeita E sua descrença Foi comprovada Isso mostra Como os nossos Pensamentos São poderosos Pense Em como você Era perfeito Quando era Um bebezinho Os bebês Não precisam Fazer nada Para ser o máximo Eles são Perfeitos E agem Como se soubessem Que são Eles sabem Que são o centro Do universo Eles não tem medo De pedir o que querem Pois expressam Livremente As suas emoções Você sabe Quando um bebê Está com raiva Na verdade O bairro inteiro Sabe Você também sabe Quando os bebês São felizes O sorriso De um bebê Ilumina um quarto Eles são Cheios de amor Um bebê Pode morrer Quando não recebe amor À medida que crescemos Aprendemos a viver Sem amor Ou tentamos Mas os bebês Não suportariam Essa situação Os bebês Amam Cada parte De seus próprios Corpos Você já foi assim Nós todos Já fomos assim Um dia Então Começamos A ouvir os adultos Ao nosso redor Que aprenderam A ter medo E começamos A negar Nossa própria Magnificência Hoje Coloque de lado Todas as críticas Negativas Do seu diálogo Interior Abandonando A sua antiga Mentalidade Aquela Que o repreende E que resiste À mudança Liberte As opiniões Dos outros Sobre você Afirme Eu sou bom O suficiente Eu posso Ser amado Exercício Exercício Do quinto dia De trabalho Com o espelho Fique na frente Do espelho Olhe Nos seus olhos Faça esta afirmação Eu me amo E me aprovo Continue dizendo isso De novo E de novo Eu me amo E me aprovo Repita essa afirmação Pelo menos Cem vezes Por dia Isso mesmo Cem vezes Deixe que Eu me amo E me aprovo Se torne Se torne seu mantra Cada vez que Passar por um espelho Ou ouvir O seu reflexo Repita Essa afirmação Recomendei Esse exercício A centenas De pessoas Ao longo dos anos Os resultados São absolutamente Fenomenais Quando as pessoas Aderem a ele Lembre-se O trabalho Com o espelho Não funciona Na teoria Só dá certo Na prática Se você praticar Realmente Vai fazer a diferença Caso apareça Algum pensamento Negativo Do tipo Como posso Aprovar a mim mesmo Se estou gordo Ou Que bobagem Pensar que eu posso Pensar desse jeito Ou Eu não sou bom Não resista Não combata Não julgue Deixe que esse pensamento Fique ali Concentre-se No que você Realmente Deseja Vivenciar Que é amar E aprovar A si mesmo Ignore Outros pensamentos Que se intrometem E foque No Eu me amo E me aprovo O que estamos O que estamos fazendo No trabalho Com o espelho É tentar Retornar Para a essência De quem Realmente Somos Nós queremos Vivenciar Quem somos Quando não Estamos nos julgando O poder Está dentro De você Quinto dia De registro No diário Um Escreva Algumas características Que você Não ama Em si mesmo Ou Algumas maneiras Pelas quais Você expressa Sua falta De autoestima Você critica O seu corpo Reclama De si mesmo Dois Escreva Algumas Das opiniões Negativas Que você Acha Que os outros Têm De você Para cada uma Dessas opiniões Negativas Anote Uma afirmação Para transformá-la Em uma declaração Positiva Por exemplo Você pode mudar Minha mãe Acha que sou Gordo Por Eu sou bonito Exatamente Como sou Três Faça uma lista De todas as razões Pelas quais Você ama A si mesmo Faça outra lista Dos motivos Pelos quais As pessoas Adoram estar Com você Quatro Deixe Essas listas De amor Em lugares Onde você Possa vê-las Todos os dias Mensagem De amor Do quinto dia Eu amo Ser Quem eu sou Imagine Como seria Maravilhoso Poder viver A sua vida Sem ser Criticado Por alguém Não seria Maravilhoso Se sentir Totalmente A vontade Totalmente Confortável Você acordaria De manhã Já sabendo Que teria Um dia Maravilhoso Pela frente Porque todo mundo Amaria você E ninguém O diminuiria Você se sentiria Ótimo Sabe de uma coisa Você pode Dar isso A si mesmo Você pode Transformar A experiência De viver Consigo mesmo Na mais maravilhosa Que se possa Imaginar Você pode Acordar De manhã E sentir A alegria De passar Mais um dia Na sua Companhia Meditação Do quinto dia Afirmações Para a autoestima Estou Totalmente Preparado Para todas As situações Eu escolho Me sentir Bem comigo Mesmo Eu sou Digno Do meu amor Por mim Mesmo Eu me Mantenho Firme Sozinho Eu aceito E uso Meu próprio Poder Eu me sinto Seguro Para falar Sobre mim Mesmo Sou amado E me aceito Exatamente Como sou Aqui E agora Minha autoestima É forte Porque eu Admiro A pessoa Que sou Minha vida Fica mais Incrível A cada dia Fico ansioso Para saber O que cada Nova hora Vai me trazer Não sou pouco Nem muito E não tenho Que provar Nada a ninguém A vida Me apoia De todas As maneiras Possíveis Minha consciência Está cheia De amor Positividade Pensamentos Saudáveis Que se refletem Na minha experiência O maior presente Que posso dar A mim mesmo É o amor Incondicional Eu me amo Exatamente Como sou Já não espero Ser perfeito Para me amar Sexto dia Libertando Sexto dia Libertando seu crítico interior Hoje você vai aprender A quebrar o hábito Do julgamento E da autocrítica E também A superar a necessidade De se diminuir Olhe no seu espelho hoje E passe alguns momentos Se parabenizando Você está começando A se amar E se aprovar Ou pelo menos Está disposto A fazer isso Onde quer que você Esteja no processo Celebre o progresso Que fez Até agora Eu parabenizo Você E o seu comprometimento Com o trabalho Com o espelho Quanto mais praticar Mais consciente O seu diálogo Interior Se tornará Se eu pedisse Para você Ouvir uma gravação Do seu diálogo Interior Hoje Como seria Esse áudio Você ouviria Afirmações negativas Deste tipo Eu sou muito idiota Sou tão desajeitado Ninguém pergunta O que eu acho Por que existem Tantas pessoas Sem consideração A sua voz interior Fica constantemente Apontando 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 Para as coisas Você vê o mundo Com olhos críticos Você julga Tudo O tempo todo Você é uma pessoa Excessivamente Rígida Muitos de nós Têm hábitos De julgamentos E críticas Tão fortes Que não podem Ser quebrados Facilmente Antigamente Eu reclamava Muito Vivia mergulhada Em um poço De alto piedade Eu não sabia Que eu mesma Perpetuava As situações Me faziam Sentir pena De mim mesma Naquele tempo Eu não entendia Nada de nada É muito importante Fazer o trabalho Com o espelho Porque ele O tornará Consciente Dos julgamentos Dos julgamentos E das conversas Interiores Negativas Permitindo Que você Liberte O seu crítico Interior Você nunca Será capaz De amar A si mesmo Se não Superar A necessidade De se diminuir E de conduzir Sua vida Pelo caminho Errado Quando era Um bebezinho Você estava Totalmente Aberto A vida Você olhava Para o mundo Com admiração A menos que algo O assustasse Ou que alguém O prejudicasse Você aceitava A vida Exatamente Como ela era Mais tarde Depois que cresceu Você começou A aceitar As opiniões Dos outros E a fazer delas As suas próprias Opiniões Você aprendeu A criticar O que me ajudou No fim Foi começar A ouvir O que eu Estava dizendo Eu me tornei Consciente Do meu Crítico Interior E trabalhei Para deter A autocrítica Comecei a fazer Afirmações Positivas Na frente Do espelho Mesmo antes De saber Exatamente O que significavam Simplesmente Continuei Repetindo E repetindo Comecei Com as mais fáceis Eu me amo Eu me aprovo Depois Evolui Para Minhas opiniões São valorizadas Eu me liberto Da necessidade De criticar A mim mesma Eu me liberto Da necessidade De criticar Os outros Depois de um tempo Percebi Que mudanças Positivas Estavam começando A acontecer Quando estiver Trabalhando Para libertar O seu crítico Interior Você também Começará A observar Essas modificações Eu acredito Que a crítica Encolhe O nosso espírito Ela reforça A crença De que Eu não sou Bom o suficiente E certamente Não traz O melhor De nós No entanto Quando liberta O seu crítico Interior Você entra Em contato Com o seu Eu superior Então Vamos verificar Você está Você está Aprendendo A ouvir Uma gravação De afirmações Positivas Na sua mente Está prestando Atenção Aos seus Pensamentos E substituindo Os negativos Por afirmações Positivas Ao fazer o trabalho Com o espelho Você se tornará Mais consciente Da sua voz Interior E do que você Diz a si mesmo Assim Você será capaz De se libertar Da necessidade De apontar o dedo Para si mesmo O tempo todo Depois que passar Por esse aprendizado Você vai notar Que não critica Mais os outros Tanto quanto Criticava Quando você faz Tudo o que pode Para ser você mesmo Automaticamente Permite que as Outras pessoas Sejam elas mesmas As manias Não o incomodam Mais Você se liberta Da necessidade De mudar Os outros Como você quer Que eles sejam Então Quando você Para de julgar Os outros Eles se libertam Da sua própria Necessidade De julgar você Todos Se libertam Nossos sentimentos São pensamentos Em ação Não é preciso Sentir culpa Ou vergonha A respeito Deles Eles servem Para um propósito E Quando você Liberta Os pensamentos Negativos Da sua mente E do corpo Abre espaço Para sentimentos E experiências Mais positivos Vamos afirmar Agora Me sinto Seguro Para libertar Meu crítico interior E caminhar Para o amor Exercício Do sexto dia Do sexto dia De trabalho Com o espelho Encontre um espelho Em um lugar calmo Onde você se sinta seguro E não seja incomodado Fique de frente Para o espelho Olhe diretamente Para os seus olhos Se você ainda está Desconfortável Ao fazer isso Concentre-se Na sua boca E no seu nariz Converse com a sua Criança interior Ela deseja Crescer Florescer E precisa De amor Aceitação E estímulos Agora Faça Estas afirmações Eu te amo Eu te amo E sei Que você está fazendo O melhor que pode Você é perfeito Do jeito que é Eu o aprovo Talvez você precise Praticar Este exercício Várias vezes Até sentir Que a sua voz Interior Está menos crítica Faça quantas vezes Achar necessário O poder Está dentro de você Sexto dia De registro No diário 1 Faça uma lista De cinco coisas Que você critica Em si mesmo 2 Analise a sua lista E Ao lado de cada item Escreva a data Em que você começou A se criticar Por esse aspecto Em particular Se não conseguir Lembrar a data exata Coloque um dia Aproximado 3 Ficou surpreso Por ver Há quanto tempo Você tem apontado O dedo Para si mesmo E o hábito Da autocrítica Não produziu Nenhuma mudança De efeito positivo Certo? A crítica Não serve para nada A não ser Para fazer você Se sentir mal Então Tenha o propósito De acabar com ela 4 Transforme Cada uma Das cinco críticas Da sua lista Em uma afirmação Positiva 5 Passe a carregar Essa lista Com você Quando perceber Que está sendo crítico Consigo mesmo Pegue a sua lista De afirmações E leia Algumas vezes Melhor ainda Leia em voz alta Na frente do espelho Mensagem de amor Do sexto dia Eu me amo E me aceito Exatamente Como sou Todos nós Temos áreas Das nossas vidas Que julgamos Inaceitáveis Se ficamos realmente Com raiva Dessas áreas Muitas vezes Nos envolvemos Em casos De autoabuso Nós abusamos De álcool Drogas Cigarros Nós comemos Demais Nos machucamos Emocionalmente Uma das piores Coisas Que fazemos E que causa Muitos danos É nos criticarmos Precisamos Parar com isso Depois que nos Habituamos A não nos criticarmos É incrível Como paramos De fazer o mesmo Com outras pessoas Nós percebemos Que os outros São um reflexo De nós E que aquilo Que vemos Em outra pessoa Podemos enxergar Em nós mesmos Quando nos queixamos De alguém Na verdade Estamos reclamando De nós mesmos Quando conseguimos Amar Verdadeiramente E aceitar Quem somos Deixamos De ter motivos Para reclamar Não somos capazes De nos machucar Ou de ferir Ou de ferir Outra pessoa Vamos fazer A promessa De nunca mais Criticar A nós mesmos Seja lá Pelo motivo Que for Meditação Do sexto dia Nós somos Livres Para sermos Nós mesmos Para sermos Completos Devemos Nos aceitar Então Deixe o coração Aberto E reserve Bastante espaço Nele Para todas As partes De você As partes Das quais Você se orgulha As que o envergonham As que você rejeita E as que você ama Todas elas São você Você é lindo Nós todos Somos Quando seu coração Está cheio De amor Por si mesmo Você tem muito A compartilhar Com os outros Deixe que esse amor Encha a sua sala E irradie Para todas As pessoas Que conhecem Mentalmente Coloque as pessoas De quem você Cuida No centro Do seu quarto Para que elas Possam receber O amor Transbordante Do seu coração Agora Veja a criança Em cada uma Dessas pessoas Dançar Como as crianças Dançam Pulando Gritando E dando Cambalhotas Com uma alegria Contagiante Expressando Tudo de melhor Que uma criança Pode carregar Então Deixe a sua Criança interior Brincar Com as outras Crianças Deixe a sua Criança Dançar Deixe-a Se sentir Segura E livre Deixe-a Ser Tudo O que sempre Quis ser Você é perfeito Pleno E completo E tudo é bom No seu mundo Maravilhoso E é assim Que deve ser Sétimo dia Amando a si mesmo Revisão da primeira semana Hoje você vai analisar Quão longe chegou E o quanto conseguiu Se libertar Das suas velhas crenças E descobrir Possibilidades futuras Parabéns querido Você conseguiu Passar pela primeira semana De trabalho Com o espelho Estou muito orgulhosa De você Por ter seguido Em frente E por ter praticado Nos últimos Sete dias O trabalho Com o espelho Leva tempo E estou muito feliz Por você ter dado A si mesmo Esses 21 dias Para aprender Quanto mais praticar Mais fácil será Não faz mal Se ainda se sentir Meio bobo Ou desconfortável Quando olha Para o espelho Dizer Eu te amo Eu te amo De verdade É difícil mesmo Para a maioria De nós Pode demorar Semanas Ou até um mês Para ser Totalmente Tranquilo O processo De pronunciar Essas palavras De amor Para si mesmo No entanto Depois que começa A fazê-lo Com maior facilidade Você passa A ver mudanças Positivas Na sua vida Nos últimos Sete dias Você convidou O seu espelho Para se tornar Seu amigo E companheiro Constante Aprendeu Que isso vai ajudá-lo A se tornar Muito mais consciente Do que diz E faz Você levou Um tempo Para ouvir O seu diálogo Interior E praticar As suas afirmações Positivas Mais uma vez Quero enfatizar Que fazer o trabalho Com um espelho É um verdadeiro Ato de amor Um dos presentes Mais afetuosos Que você pode se dar A cada dia Que o pratica Você se apaixona Um pouco mais Por si mesmo E a melhor maneira De amar a si mesmo É libertar Todo o lixo Do seu passado Os auto julgamentos As antigas histórias Que o prendem Para que você Possa viver No momento presente Todos nós Temos o hábito De acreditar Em declarações Negativas Que ouvimos Desde a infância Quando você consegue Transformar Essas afirmações Negativas Em declarações Positivas E as pratica Na frente do espelho Consegue se libertar De algumas dessas Mágoas do passado E seguir em frente A cada dia Que você faz O seu espelho Funcionar Remove As camadas Do passado A cada nova Afirmação Feita Diante do espelho Você elimina Bloqueios Criados Por essas camadas Elas foram Depositadas Durante anos Sobrepostas Bloco por bloco Como os tijolos Que compõem Um grande muro Levará tempo Para romper Todas essas camadas Mas você pode Começar Com um bloco Toda vez Que você Remover um bloco Ou uma camada Isso permitirá Que entre mais amor E luz E luz para brilhar Quando começa A acreditar Nas afirmações Positivas Que faz Olhando para o espelho Uma grande Quantidade Desse amor Vai romper As paredes Do seu passado Não importa Qual seja o problema A melhor maneira De resolver isso É amando A si mesmo Se de vez em quando Você ouvir a voz Do seu crítico interior Implicando Com alguma coisa Ou fazendo Uma observação Negativa Não ligue Você sempre Poderá recorrer Ao seu amigo E companheiro O espelho Olhe bem no fundo Dos seus olhos E diga Eu sou fácil De ser amado E continue Com o seu trabalho Vamos afirmar Eu celebro Esta semana De amar a mim mesmo No trabalho Com o espelho Agora Eu tenho A consciência De que desejo Me ver De maneira Diferente Exercício Do sétimo dia De trabalho Com o espelho Fique na frente Do espelho Olhe nos seus olhos Faça Estas afirmações Eu te amo Amo você De verdade E estou Muito orgulhoso De você Por fazer Seu trabalho Com o espelho Repita Estas afirmações Dez vezes Adicionando O seu nome Eu amo Você Amo você De verdade Eu te amo Realmente Te amo E estou Muito orgulhoso De você Por fazer Seu trabalho Com o espelho Olhe para Sua testa Imagine Que está Pressionando Um botão Nela E ejetando Um disco Com as suas Antigas crenças E pensamentos Negativos Use a mão Em um gesto Como se estivesse Apertando Esse botão Na sua testa E jogando Tudo fora Agora Olhe profundamente Nos seus olhos E imagine Que está gravando Novas afirmações Positivas Eu estou Disposto A deixar O passado Para trás Eu mereço Ser amado Eu sou Perfeito Exatamente Do jeito Que sou O poder Está dentro De você Sétimo dia De registro No diário Pegue o seu diário E abra-o No registro Que você fez No primeiro dia Leia os sentimentos E observações Que você anotou Após o seu trabalho Com o espelho No primeiro dia Em uma nova página Anote os seus sentimentos E observações Após a primeira semana De trabalho Com o espelho Os exercícios Estão ficando Mais fáceis Você se sente Mais confortável Ao se olhar No espelho Anote os pontos Em que tem tido Mais facilidade No trabalho Com o espelho Logo abaixo Escreva os pontos Que tem sido Mais difíceis Crie novas afirmações Para ajudá-lo Nas áreas Em que ainda Existem bloqueios Mensagem de amor Do sétimo dia Todas as minhas Experiências São certas Para mim Nós entramos E saímos Por portas Desde o momento Em que nascemos O nascimento Em si Foi uma grande porta E uma grande mudança E nós passamos Por muitas outras Desde então Chegamos a esta vida Equipados com tudo O que precisamos Para viver plena E ricamente Todos nós Temos a sabedoria E o conhecimento De que precisamos Temos as habilidades E o talento De que precisamos Temos todo o amor De que precisamos A vida está aqui Para nos apoiar E cuidar De nós Só precisamos Ter consciência Disso E acreditar Que realmente É assim As portas Abrem E fecham O tempo todo E Se nós Ficarmos Centrados Em nós mesmos Sempre estaremos Em segurança Não importa Qual porta Escolhamos Para atravessar Enquanto Não atravessarmos A última porta Deste planeta Não chegaremos Ao fim Será sempre O início De uma nova aventura Acredite É certo Experimentar A mudança Hoje É um novo dia Nós teremos Muitas novas Experiências Maravilhosas Nós somos amados Nós estamos Seguros Meditação Do sétimo dia O espírito Sou eu Nós somos Os únicos Que podemos Salvar o mundo Somente Quando nos unirmos Em torno De uma causa Comum Vamos Encontrar As respostas Devemos Sempre nos Lembrar Que uma parte De nós É muito mais Do que os nossos Corpos Muito mais Do que as nossas Personalidades Muito mais Do que as nossas Doenças E mais Do que o nosso Passado Há uma parte De nós Que é Mais do que os nossos Relacionamentos A nossa essência É o espírito Puro e eterno Sempre foi E sempre será Estamos aqui Para amarmos A nós mesmos E uns aos outros Ao fazer isso Vamos encontrar As respostas Para que possamos Curar A nós mesmos E ao planeta Estamos vivendo Tempos Extraordinários Todas as coisas Estão mudando Podemos Podemos nem Saber ainda A profundidade Dos problemas Ainda estamos Nadando Da melhor Maneira Que podemos Isso Também Vai passar E nós Vamos encontrar Soluções Nós nos conectamos No nível Espiritual E Neste nível Somos Todos um Nós somos Livres E é assim Que deve ser Segunda Semana Oitavo Dia Amando Sua Criança Interior Primeira Parte Hoje Você vai Olhar Além do Adulto Que enxerga No espelho E conhecer A sua Criança Interior Este é um Dia muito Importante No trabalho Com o Espelho Pegue a Minha Mão E vamos Até o Seu Espelho Olhe No fundo Dos seus Olhos Olhe Além do Adulto Que você Vê No espelho E cumprimente A sua Criança Interior Não importa Quantos Anos Você Tenha Há Uma Criança Dentro De Você Que Precisa De Amor E Aceitação Se Você É Uma Mulher Não Importa Quão Alto Suficiente Seja Existe Uma menina Aí dentro Que é Muito Terna E precisa De ajuda Se você É um Homem Não importa Quão Autoconfiante Seja Há um Garotinho Dentro De você Que anseia Por calor Humano E carinho Quando Se Olha No espelho Você Vê A sua Criança Interior Essa Criança É Feliz O Que Ela Está Tentando Lhe Dizer Cada Idade Que Você Já Teve Está Guardada No Seu Interior Na Sua Consciência Na Sua Memória Na Infância Quando Algo Dava Errado Você Tinha A Tendência De Acreditar Que O Problema Estava Em Você As Crianças Desenvolvem Se Conseguirem Fazer Tudo Certo Seus Pais Vão Amá-las E Nunca Irão Castigá-las Normalmente Nos Desligamos Ou Abstraímos Por Volta Dos Cinco Anos Tomamos Essa Decisão Por Achar Que Existe Algo De Errado Conosco E Nós Não Temos Mais Nada A ver Com Essa Criança Há Um Pai Ou Uma Mãe Dentro De Nós Também E Para A Maioria De Nós Esse Pai Ou Mãe Interior Está Sempre Repreendendo A Criança Interior Se Você Prestar Atenção Ao Seu Diálogo Interior Vai Ouvir A Bronca Vai Escutar Seus Pais Lhe Dizendo O Que Você Está Fazendo Errado Ou Alegar Que Você Não É Bom O Bastante Então Lá Na Infância Iniciamos Uma Guerra Conosco É Nesse Momento Que Começamos A Criticar Do Jeito Que Os Nossos Pais Faziam Você É Um Idiota Você Não É Bom O Suficiente Você Não Faz Nada Certo A Crítica Constante Se Torna Um Hábito Na Idade Adulta A Maioria De Nós Ignora Totalmente A Criança Interior Ou Pelo Menos A Menospreza Assim Como Fomos Menosprezados No Passado Repetimos Esse Padrão Sem Parar Toda Vez Que Sentir Medo Perceba Que É Sua Criança Interior Que Está Com Medo O Adulto Não Tem Medo Mas Se Desconectou Não Está Ao Lado Daquela Criança O Adulto E A Criança Precisam Estabelecer Esse Relacionamento Um Com O Outro Como Você Se Conecta Com A Sua Criança Interior O Primeiro Passo É Conhecê-la Por Meio Do Trabalho Com O Espelho Que Ela É Infeliz O Que Você Pode Fazer Para Ajudá-la A Se Sentir Segura E Amada Converse Com A Sua Criança Interior Sobre Tudo O Que Você Faz Eu Sei Que Pode Parecer Bobo Mas Funciona Deixe Que Ela Saiba Que Não Importa O Que Aconteça Você Nunca Vai Se Afastar Dela Vai Sempre Estar Por Perto Para Apoiá-la E Amá-la Tudo Que A Sua Criança Interior Realmente Deseja É Ser Notada Se Sentir Segura E Amada Se Você Puder Gastar Alguns Momentos Do Seu Dia Para Começar A Se Conectar Com O Pequeno Ser Que Mora Dentro De Você Sua Vida Será Muito Melhor Vamos Afirmar Estou Disposto A Amar E A Aceitar A Minha Criança Interior Exercício Do Oitavo Dia De Trabalho Com O Espelho Encontre Uma Foto Sua Quando Você Tinha Cerca De Cinco Anos Cole Essa Foto No Espelho Olhe Para A Foto Por Alguns Minutos O Que Você Vê Uma Criança Feliz Uma Criança Sofrida Fale Com A Sua Criança Interior Através Do Espelho Você Pode Olhar Para A Foto Ou Até Mesmo Olhar Nos Seus Próprios Olhos O Que Lhe Parecer Mais Confortável Se Você Teve Um Apelido Na Infância Use Para Falar Com Sua Criança Interior O Que Funciona Muito Bem É Sentar Em Frente Ao Espelho Porque Se Você Estiver De Pé Assim Que Os Sentimentos Difíceis Começarem A Surgir Você Poderá Ficar Tentado A Sair Correndo Por Isso É Melhor Se Sentar Pegar Uma Caixa De Lenços E Começar A Falar Abra Seu Coração E Compartilhe Seus Pensamentos Mais Íntimos Quando Terminar Faça Estas Afirmações Eu Te amo Meu Querido Estou Aqui Para O Que Precisar Você Está Em Segurança O Poder Está Dentro De Você Oitavo Dia De Registro No Diário Para Este Exercício Você Vai Precisar De Lápis De Cera Lápis De Cor Ou Canetas Hidrográficas Coloridas Usando A Sua Mão Não Dominante Aquela Com A Qual Você Não Escreve Desenhe A Si Mesmo Como Uma Criança Seja Criativo Cole O Desenho No Espelho Olhe Para O Desenho E Comece A Falar Com A Sua Criança Interior Faça As Seguintes Perguntas Para Ela E Anote As Respostas No Seu Diário Do Que Você Gosta O Que Você Faz E Não Gosta O Que Te Assusta Do Que Você Precisa O Que Eu Posso Fazer Para Que Você Fique Feliz Feche Feche Os Olhos E Reflita Por Alguns Minutos Sobre O Que Aprendeu A Respeito Da Sua Criança Interior Mensagem De Amor Do Oitavo Dia Eu Abraço A Minha Criança Interior Com Amor Cuide Da Sua Criança Interior É A Criança Que Está Assustada É A Criança Que Está Sofrendo É A Criança Que Não Sabe O Que Fazer Aproxime Se Da Sua Criança Abrace A Ame E Faça O Que Puder Para Cuidar Das Necessidades Dela Faça O Possível Para Deixar A Sua Criança Saber Que Não Importa O Que Aconteça Você Sempre Estará Ao Seu Lado Você Nunca Vai Abandoná-la Você Sempre Amará Essa Criança Meditação Do Oitavo Dia Deixe O Passado E Relaxe Respire Fundo E Feche Os Olhos Inspire Profundamente E Permita Que Seu Corpo Fique Completamente Relaxado Preste Atenção Aos Dedos Dos Seus Pés E Os Deixe Totalmente Soltos Agora Relaxe Os Peitos Dos Pés Os Calcanhares E Tornozelos Deixe Seus Pés Ficarem Pesados Permita Que Esse Relaxamento Suba Pela Sua Panturrilha E Atrás Dos Joelhos Permita Que O Calor E Relaxamento Se Movam Para Suas Coxas Sentindo As Mais Pesadas Também Agora Deixe Os Quadris E As Nádegas Relaxarem Permita Que A Sua Cintura Se Liberte E Em Seguida Sinta A Tranquilidade Subir Em Antebra Se Soltarem Solte Os Cotovelos Deixe Os Braços Pulsos E Mãos Relaxarem Permita Que O Restinho Da Tensão Se Mova Pelas Pontas Dos Dedos Deixe O Pescoço Relaxar Depois O Queixo As Bochechas E Os Músculos Ao Redor Dos Olhos A Testa E O Coro Cabeludo Também Vão Relaxar Deixe Pra Lá Se Esvazie Relaxe Nono Dia Amando Sua Criança Interior Segunda Parte Hoje Você Vai Usar O Trabalho Com O Espelho Para Perdoar O Passado E Começar A Amar A Linda Criança Que Vive Lá Como Você E A Sua Criança Interior Estão Hoje Estão Se Conhecendo Melhor Percebi Que Trabalhar Com A Criança Interior É Extremamente Valioso Para Ajudar A Curar As Mágoas Do Passado Nós Nem Sempre Temos Contato Com Os Sentimentos Das Crianças Assustadas Que Moram Dentro De Nós Se A Sua Infância Foi Cheia De Medo E De Abusos Verbais E Físicos Você Pode Ter O Hábito De Espancar A Si Mesmo Mentalmente Nesse Caso Você Tende A Tratar Sua Criança Interior Da Mesma Maneira Ela No Entanto Não Tem Para Onde Fugir Muitos De Nós Têm Uma Criança Interior Perdida E Solitária Vivendo Sentimentos De Rejeição Talvez Por Um Longo Tempo O Único Contato Com A Nossa Criança Interior Seja Para Repreender E Criticar Daí Nos Perguntamos Por Que Somos Infelizes Não Podemos Rejeitar Uma Parte De Nós Mesmos E Ainda Assim Estar Em Harmonia Em Nosso Íntimo Hoje Vamos Usar O Trabalho Com O Espelho Para Ir Além Das Limitações Dos Nossos Pais E Nos Conectarmos Com A Criança Perdida Aí Dentro Vamos Perdoar O Passado E Começar A Amar Essa Linda Criança Interior E Ela Precisa Saber Que Você Se Importa A Maioria De Nós Enterrou Muitos Sentimentos E Dores Do Passado Aprender A Amar Sua Criança Interior Leva Tempo E Não Tenha Pressa Retorne A Estes Exercícios De Novo E De Novo Você Vai Chegar Lá Eu Prometo A Sua Criança Interior Ainda Carrega As Crenças Que Você Desenvolveu No Início Da Vida Se Os Seus Pais Tinham Conceitos Rígidos E Você Agora É Muito Exigente Consigo Mesmo Ou Tende A Se Isolar A Sua Criança Interior Provavelmente Ainda Está Seguindo As Regras Dos Seus Pais Se Você Continuar A Se Punir Por Cada Erro Deve Ser Muito Assustador Para Sua Criança Interior Acordar A Cada Manhã Pensando Por Qual Motivo Será Que O Meu Pai Vai Gritar Comigo Hoje O Que Os Nossos Pais Fizeram Para Nós No Passado Foi Um Produto Da Consciência Deles Nós Somos Os Pais Agora Estamos Usando A Nossa Consciência Se Você Ainda Se Recusa A Cuidar Da Sua Criança Interior Está Preso Isso Significa Que Existe Alguém Que Você Ainda Precisa Perdoar Que Ressentimentos Você Precisa Libertar Por Qual Falha Você Nunca Se Perdoou Por Enquanto Visualize Que Você Está Segurando Na Mão Da Sua Criança Interior E Indo Com Ela A Todos Os Lugares Durante Alguns Dias Veja Que Experiências Alegres Você Pode Ter Pode Parecer Bobagem Mas Por Favor Tente Realmente Funciona Crie Uma Vida Maravilhosa Para Si Mesmo E Para Sua Criança Interior O Universo Vai Responder E Você Vai Encontrar Maneiras De Curar A Sua Criança Interior E O Adulto Que Você É Não Importa Como Foi A Sua Infância Feliz Ou Triste Você E Apenas Você Está No Comando Da Sua Vida Agora Você Pode Perder Seu Tempo Culpando Seus Pais Ou Pode Escolher O Amor O Amor É O Maior Apagador Que Eu Conheço Apaga Até As Memórias Mais Profundas E Dolorosas Porque O Amor Penetra Mais Fundo Do Que Qualquer Outra Coisa Pense Por Um Momento Você Quer Uma Vida De Dor Ou De Alegria A Escolha E O Poder Estão Sempre Dentro De Você Olhe Nos Seus Olhos E Ame A Si Mesmo E A Criança Aí Dentro Vamos Afirmar Eu Amo A Minha Eu Que Mando Na Minha Vida Agora Exercício Do Nono Dia De Trabalho Com O Espelho Fique De Frente Para O Espelho E Olhe Para O Desenho Da Criança Que Você Fez Ontem Diga A Sua Criança Interior Que Você Se Importa Faça Estas Afirmações Eu Me Preocupo Com Você Eu Te Amo Eu Te Amo De Verdade Sente -se Na Frente Do Espelho Se Puder Ou Sente E Olhe Em Um Espelho De Mão Continue A Conversa Com A Sua Criança Interior Que Começou Ontem Você Pode Começar Com Um Pedido De Desculpas Algo Como Me Desculpe Eu Passei Tanto Tempo Sem Falar Com Você Desculpe Por Eu Ter Te Maltratado Por Tanto Tempo Eu Quero Compensar Esse Tempo Que Nós Não Fala Com A Sua Criança Interior A Uns 50 Ou 60 Anos Pode Demorar Um Pouco Para Se Sentir Reconectado Seja Persistente Mais Cedo Ou Mais Tarde Você Vai Fazer Essa Conexão Vai Poder Sentir A Criança Dentro De Você Vai Ouvi-la Vai Até Mesmo Ver A Criança Dentro De Você Mantenha Sua Caixa De Lenços A Mão Não Tem Enquanto Estiver Falando Com A Criança Interior As Lágrimas Ajudarão Você A Se Soltar E Finalmente Se Conectar Com A Criança Dentro De Você O Poder Está Dentro De Você Nono Dia De Registro No Diário 1 Quando Era Pequeno O Que Você Realmente Gostava De Fazer Anote Tudo O Que Lhe Vier A Mente Quando Foi A Última Vez Que Você Fez Alguma Dessas Coisas Muitas Vezes O Pai Interior Nos Impede De Nos Divertirmos Porque Certas Coisas Não São Apropriadas Para Adultos 2 Agora Guarde O Seu Diário E Vá Lá Fora Brincar Com A Sua Criança Divirta-se Faça As Coisas Bobas Que Você Adorava Fazer Quando Era Pequeno Como Pular Em Uma Pilha De Folhas Ou Observe Outras Crianças Brincando Isso Lhe Trará De Volta Lembranças Das Brincadeiras De Que Você Gostava Se Você Quiser Mais Diversão Na Sua Vida Faça A Conexão Com A Sua Criança Interior E Abra Espaço Para Espontaneidade Eu Prometo Que Você Vai Começar A Se Divertir Mais Mensagem De Amor Do Nono Dia Estou Disposto A Mudar E Crescer Você Está Disposto A Aprender Coisas Novas Porque Não Sabe Tudo Você Deseja Abandonar Conceitos Antigos Quando Eles Não Funcionam Mais Para Você Está Disposto A Rever Seu Comportamento E Dizer Eu Não Quero Mais Fazer Isso Você Sabe Que Pode Se Tornar Mais De Quem Você É Não É Se Tornar Uma Pessoa Melhor Isso Implicaria Dizer Que Você Não É Bom O Suficiente O Que Não É Verdade E Sim Mais De Quem Você Realmente É Crescer E Mudar É Emocionante Mesmo Quando Envolve Olhar Para Algumas Coisas Dolorosas Dentro De Si Mesmo Meditação Do Nono Dia Amando A Criança Interior Volte No Tempo Veja-se Como Uma Criança De Cinco Anos Estenda Os Braços Para Essa Criança E Diga Eu Sou O Seu Futuro E Vim Para Te Amar Abrace-a Carinhosamente E Depois Traga-a Com Você Para O Tempo Presente Veja Vocês Dois De Pé Em Um Espelho Olhando Um Para O Outro Com Amor Enquanto Você Está Aí Conscientize-se De Que Há Muitas Partes De Você Que Ainda Estão Faltando Agora Volte No Tempo Mais Ainda Até O Momento Em Que Nasceu Você Acabou De Passar Pelo Canal Do Nascimento Pode Ter Sido Uma Viagem Difícil Você Sente O Ar Frio Vê As Luzes Brilhantes E Talvez Alguém Tenha Acabado De Lhe Dar Uma Palmada Você Chegou Está Aqui Para Viver Uma Vida Inteira Ame Esse Bebezinho Ame Esse Bebê Agora Avance No Tempo Para O Momento Em Que Você Começou A Andar Você Levanta E Cai Levanta E Cai Levanta E Cai E Então De Repente Você Consegue Parar Em Pé E Dá Um Passo E Outro Até Começar A Andar Você Ficou Orgulhoso De Si Mesmo Ame Essa Criancinha Ame Essa Criança Em Seguida Avance No Tempo Para O Seu Primeiro Dia Na Escola Você Não Queria Se Separar Da Sua Mãe Mas Foi Necessário Você Deu Seus Primeiros Passos Para Dentro Do Portão Da Escola Você Estava Com Medo Mas Foi Em Frente Mesmo Assim Você Fez O Melhor Que Pôde Ame Essa Criança Ame Essa Criança Depois Lembre-se Da Sua Vida Por Volta Dos Dez Anos E De Tudo Que Estava Acontecendo Naquela Época Pode Ter Sido Maravilhoso Pode Ter Sido Difícil Você Estava Fazendo O Melhor Que Podia Para Sobreviver E Conseguiu Ame Essa Criança Simplesmente Ame Essa Criança Agora Vá Em Frente Até O Momento Em Que Você Estava Entrando Na Puberdade Lembre-se De Tudo Que Estava Acontecendo Foi Excitante E Assustador Talvez Complicado Demais Mas Você Passou Por Isso Você Fez O Melhor Que Pôde Então Ame Esse Adolescente Ame Esse Adolescente Vá Para O Dia Em Que Começou No Seu Primeiro Emprego Você Estava Animado Para Começar A Ter O Seu Próprio Dinheiro Você Queria Muito Passar Uma Boa Impressão E Tinha Muito A Aprender Fez O Melhor Que Pôde E Conseguiu Ame Essa Pessoa Simplesmente Ame Essa Pessoa Lembre-se Da Primeira Vez Que Você Foi Rejeitado No Amor Como Seu Coração Doeu Você Tinha Certeza De Que Ninguém O Amaria De Novo Você Sofreu Muito Mas Fez O Melhor Que Pude E Você Conseguiu Ame Essa Pessoa Ame Essa Pessoa Em Seguida Vá Para Outro Marco Em Sua Vida Pode Ter Sido Algum Momento Embaraçoso Doloroso Ou Maravilhoso Seja O Que For Você Estava Fazendo O Melhor Que Podia Naquela Época Com O Entendimento Conhecimento E Consciência Que Você Tinha Até Então Por Isso Ame Essa Pessoa Ame Essa Pessoa Agora Reúna Todas As Partes De Você E Traga As Para O Presente Veja Se De Pé Na Frente Do Espelho Com Todos Os Seus E Perceba Que Está Olhando Para A Riqueza E Plenitude De Sua Vida É Claro Que Houve Tempos Difíceis Tempos Dolorosos Tempos Embaraçosos E Tempos De Confusão E Tudo Bem Isso Tudo Faz Parte Da Vida Ame Tudo A Seu Respeito Agora Vire-se Enquanto Olha Para A Frente Veja A Pessoa Em Pé Diante De Você Com Os Braços Estendidos Dizendo Eu Sou O Seu Futuro E Vim Para Amar Você A Vida É Uma Oportunidade Sem Fim De Amar A Si Mesmo No Passado Presente E Futuro Amar E Aceitar Cada Parte De Si Mesmo Tem Poder De Cura Mas Mas Como Como Você Pode Estar Inteiro Se Rejeitar Uma Parte De Si Mesmo Curar Se É Se Tornar Pleno Novamente Ame A Si Mesmo A Cada Parte De Si Mesmo E Seja Pleno Por Inteiro É Sempre Melhor E É Assim Que Deve Ser Décimo Dia Amando Seu Corpo Curando Sua Dor A Lição De Hoje É Sobre A Dor O Que É De Onde Vem O Que Ela Diz E O Que Você Pode Aprender Com Ela Muitos De Nós Vivemos Diariamente Com Uma Dor Ou Doença Pode Ser Uma Pequena Parte De Nossas Vidas Ou Dominar Uma Boa Parcela Dela Hoje Você Vai Usar O Seu Trabalho Com O Espelho Para Abrir Uma Nova Porta Que Lhe Permitirá Amar O Seu Corpo E Curar A Sua Dor Ninguém Quer Sentir Dor Mas Se Você Sente O Que Pode Aprender Com Ela De Onde Vem A Dor O Que Ela Está Tentando Dizer A Você Já Que A Dor Pode Ser Uma Manifestação De Doença Física Ou Mental É Claro Que Tanto O Corpo Como A Mente São Suscetíveis A Ela Recentemente Testemunhei Um Maravilhoso Exemplo Disso Enquanto Observava Duas Menininhas Brincando Em Um Parque A Primeira Criança Levantou A Mão Para Dar Um Tapa No Braço Da Outra Antes Mesmo Que Ela Desse O Tapa A Outra Menina Gritou Ai A Primeira Menina Olhou E Perguntou Por Que Você Guinha Respondeu É Que Eu Sabia Que Ia Doer O Nosso Corpo Como Tudo Na Vida É Um Espelho Dos Nossos Pensamentos E Crenças Interiores Está Sempre Falando Conosco Se É Que Vamos Ter Tempo Para Ouvi-lo Acredito Que Sejamos Nós Os Criadores De Toda Dor E Doença De Que Padecemos Toda Célula Nossa Responde A Cada Pensamento E Cada Palavra Nossa O Corpo Sempre Busca Alcançar Uma Boa Saúde Não Importa O Que Façamos No Entanto Se Abusarmos Da Comida Pouco Saudável E Dos Pensamentos Insalubres Vamos Contribuir Para O Nosso Desconforto A Dor Chega A Nós De Muitas Formas Um Mal Estar Um Arranhão Uma Topada No Dedo Do Pé Uma Contusão Uma Congestão Sono Inquieto Um Enjoo Uma Doença Ela Está Tentando Nos Dizer Alguma Coisa A Dor É A Maneira De O Corpo Acender Um Sinal Vermelho Para Chamar Nossa Atenção Um Último Esforço Para Nos Informar Que Algo Está Errado Em Nossa Vida Quando Sentimos Dor O Que Fazemos Geralmente Corremos Para O Armário Dos Remédios Ou A Farmácia E Tomamos Um Comprimido Ao Fazer Isso Estamos Dizendo Ao Nosso Corpo Cale A Boca Eu Não Quero Ouvir Você O Seu Corpo Vai Se Acalmar Por Um Tempo Mas Depois O Sussurro Vai Retornar Desta Vez Um Pouco Mais Alto Que Antes Imagine O Que Aconteceria Se Você Estivesse Contando Ao Seu Amigo Uma Coisa Importante Mas Ele Não Estivesse Ouvindo Você Falaria De Novo Provavelmente Mais Alto Se Ele Continuar A Não Ouvir Você Pode Ficar Agitado E Reclamar Ou Sentindo-se Magoado E Não Amado Você Pode Se Desligar Dele As Vezes As Pessoas Realmente Querem Ficar Doentes Na Nossa Sociedade Transformamos A Dor E A Doença Em Uma Maneira Legítima De Evitar Responsabilidades Ou Situações Desagradáveis Se Não Aprendemos A Dizer Não Foi Preciso Inventarmos Algo Para Dizer Não Para Nós De Qualquer Forma Você Deve Prestar Atenção Ao Que Está Acontecendo Permita-se Ouvir O Seu Corpo Porque Basicamente Ele Deseja Ser Saudável E Precisa De Você Para Ajudá-lo Com Isso Pense Em Todas As Dores Que Você Tem Como Professoras Ensinando Que Há Uma Falsa Ideia Em Sua Consciência Algo Em Que Você Está Acreditando Dizendo Fazendo Ou Pensando Que Não É Para O Seu Bem Sempre Imagino O Meu Corpo Me Puxando E Dizendo Por Favor Preste Atenção Quando Quando Você Descobre O Padrão Mental Por Trás De Uma Dor Ou Doença Tem A Chance De Mudar Esse Padrão Através Do Seu Trabalho Com O Espelho E Encurralar A Doença Você Está Disposto A Prestar Atenção Ao Seu Corpo E Se Libertar Daquilo Que Contribuiu Para Sua Dor Então Comece O Seu Trabalho Para Aprender A Amar Seu Corpo E Curar A Sua Dor Vamos Afirmar Eu Amo O Meu Corpo Recebo Do Meu Corpo Uma Ótima Saúde Quando Dou O Que Ele Precisa Em Todos Os Níveis Exercício Do Décimo Dia De Trabalho Com O Espelho Escolha A Dor Ou Doença Que Você Gostaria De Trabalhar Hoje Vamos Supor Que Seja A A Fique Em Pé Ou Sentado Espelho Olhe No Fundo Dos Seus Olhos E Pergunte A Si Mesmo De Onde Vem A Zia O Que Ela Está Tentando Me Dizer Eu Tenho Comido Alimentos Pouco Saudáveis Tenho Medo De Alguma Coisa Ou Vi Alguma Notícia Que Não Consigo Digerir Existe Uma Situa De Conflito Com A Qual Não Estou Sabendo Lidar O Que Eu Posso Ou Não Posso Comer Independentemente Da Dor Ou Do Desconforto Que Esteja Sentindo Você Pode Fazer Estas Afirmações Eu Respiro Livre E Completamente Eu Ouço As Mensagens Do Meu Corpo Eu Alimento Meu Corpo Com Com Comida Saudável E Nutritiva Eu Permito Que O Meu Corpo Descanse Quando É Necessário Meu Corpo É Incrível E Eu O Adoro Estou Seguro Eu Confio No Processo Da Vida Não Tenho Medo Continue Repetindo As Afirmações Agora Faça Algumas Afirmações Especificamente Para A Área Onde Sente A Dor Você Pode Saber Um Pouco Mais Sobre Padrões Mentais Relacionados A Dor E A Determinadas Doenças Juntamente Com Afirmações No Meu Livro Kill Your Body Se Você Está Sofrendo De Problemas No Estômago Por Exemplo Pode Dizer Eu Amo Meu Estômago Eu Realmente Amo Você Meu Estômago Saudável Eu Alimento De Maneira Saudável E Você Digere Esse Alimento Com Alegria Eu Lhe Dou Permissão Para Estar Bem Repita Essas Afirmações Mais Duas Ou Três Vezes O Poder Está Dentro De Você Décimo Dia De Registro No Diário Um Quando Sentir Dor Ou Desconforto Tire Um Tempo Para Se Acalmar Confie Que O Seu Poder Superior Lhe Permitirá Saber O Que Precisa Ser Mudado Na Sua Vida Para Que Você Possa Se Ver Livre Dessa Dor Dois Visualize Um Cenário Perfeito Em Meio A Natureza Com Suas Flores Favoritas Crescendo Em Abundância Ao Seu Redor Sinta O perfume E o ar Doce E quente Que Sopra Suavemente No Seu Rosto Concentre Se Em Relaxar Todos Os Músculos Do Seu Corpo Três Pergunte A Si Mesmo A Maneira Como Eu Vivo Contribui Para Esse Problema O Que Eu Preciso Saber A Respeito Disso Quais Áreas Da Minha Vida Precisam De Mudança Medite Sobre Essas Perguntas E Deixe As Respostas Surgirem Escreva No Seu Diário 4 Escolha Uma Das Respostas Que Você Deu Na Etapa 3 E Escreva Um Plano De Ação Que Você Pode Começar Hoje Mesmo Faça As Mudanças Uma De Cada Vez Como o filósofo chinês Lao Zi Disse Uma jornada De mil milhas Começa Com o primeiro passo Um pequeno passo Somado A outros Pode Criar Uma mudança Significativa Na sua Vida A dor Não Desaparece Necessariamente Durante A noite Embora Isso Possa Acontecer Ela Não Apareceu De uma Hora Para Outra Então Pode Demorar Para Ela Reconhecer Que Não É Mais Necessária Seja Paciente Consigo Mesmo Mensagem De Amor Do Décimo Dia Eu Ouço Atentamente As Mensagens Do Meu Corpo Como Tudo Na Vida O Corpo É Um Espelho Dos Nossos Pensamentos E Crenças Interiores Cada Célula Responde A Cada Um Dos Pensamentos Que Produzimos E Cada Palavra Que Pronunciamos Neste Mundo De Mudanças Você Escolhe Ser Flexível Em Todas As Áreas Você Está Disposto A Mudar A Si Mesmo E As Suas Crenças Para Melhorar A Sua Qualidade De Vida E Do Seu Mundo O Seu Corpo O Ama Apesar Da Maneira Como Você O Trata Ele Ele Comunica Com Você E Agora Você Consegue Ouvir As Suas Mensagens Você Está Disposto A Receber A Mensagem Você Presta Atenção E Faz As Correções Necessárias Ama O Seu Corpo E Dá O Que Ele Precisa Em Todos Os Níveis Para Trazê-lo De Volta A Saúde Ideal Você Chama Por Uma Força Interior Que É Sua Sempre Que Meditação Do Décimo Dia Afirmações Positivas Para A Saúde Aqui Estão Algumas Afirmações Positivas Para Apoiar A Sua Saúde E Cura Repita-as Frequentemente Eu Gosto Dos Alimentos Que São Bons Para O Meu Corpo Eu Amo Todas As Células Do Meu Corpo Eu Faço Escolhas Saudáveis Eu Tenho Respeito Por Mim Mesmo Estou Ansioso Para Ter Uma Velhice Saudável Porque Cuido Com Carinho Do Meu Corpo Agora Constantemente Descubro Novas Maneiras De Melhorar Minha Saúde Recebo Do Meu Corpo Uma Ótima Saúde Ao Dar O Que Ele Precisa Em Todos Os Níveis A Cura Acontece Minha Mente Sai Do Caminho E Permite Que A Inteligência Do Meu Corpo Passa A Sua Cura Trabalhando Naturalmente Eu Tenho Um Anjo Da Guarda Especial Sou Guiado Divinamente E Protegido Em Todos Os Momentos Saúde Perfeita É Um Direito Divino E Eu O Reivindico Sou Grato Pelo Meu Corpo Saudável Eu Amo A Vida Eu Sou A Única Pessoa Que Tem Controle Sobre A Minha Alimentação E Os Meus Hábitos Consigo Resistir A Qualquer Coisa Se Eu Quiser A Água É A Minha Bebida Favorita Tomo Muita Água Para Purificar O Meu Corpo E Mente Encher Minha Mente Com Pensamentos Agradáveis É O Caminho Mais Rápido Para A Saúde Décimo Primeiro Dia Sentindo-se Bem Libertando-se Da Raiva Hoje Você Vai Abordar A Raiva Como Processá-la E Libertar-se Dela Antes Que Você Adoeça E Como Abrir Espaço Para Mais Emoções Positivas Como Você Se Sente Falando Consigo Mesmo Todo Dia E Se Dizendo Que É Amado Olhe No Seu Espelho E Por Alguns Momentos Parabenize A Si Mesmo Você Olhou Profundamente Para Suas Emoções E Começou A Se Libertar Do Passado Está Aprendendo Agora A Gravar Afirmações Na Sua Mente Comemore O Progresso Que Fez Até Agora Eu Celebro Você E O Seu Compromisso Com O Seu Trabalho Com O Espelho Enquanto Você Estava Cavando No Passado E Libertando Suas Emoções Você Pode Ter Descoberto Alguns Sentimentos De Raiva Contra Si Mesmo Então Então Hoje Eu Gostaria De A Trabalhar Com O Perdão Você Vai Libertar Qualquer Raiva Que Possa Ter Para Se Sentir Bem Consigo Mesmo A Raiva É Uma Emoção Genuína No Entanto Quando Não É Expressada Fica Presa No Seu Interior No Corpo E Geralmente Evolui Para Uma Doença Ou Algum Tipo De Disfunção Normalmente Ficamos Com Raiva Das Mesmas Coisas E Essa Situação Sempre Se Repete Quando Estamos Com Raiva Sentimos Que Não Temos O Direito De Expressá-la Então A Engolimos O Que Pode Causar Ressentimento Amargura Ou Depressão Então O Ideal Ao Lidar Com A Raiva É Libertá-la Sempre Que Ela Surgir Se Você Sentir Vontade De Se Expressar Fisicamente Pegue Alguns Travesseiros E Bata Neles Não Tenha Medo De De Deixar A Raiva Seguir O Seu Curso Natural Você Já Manteve Os Seus Sentimentos Represados Por Muito Tempo Não Há Necessidade De Sentir Qualquer Culpa Ou Vergonha Por Se Sentir Irritado Uma Das Melhores Maneiras De Lidar Com A Raiva É Falar Abertamente Para A Pessoa Com Quem Você Está Zangado Quando Você Tem Vontade De Gritar Com Alguém Isso Significa Que A Raiva Foi Construída Durante Um Longo Tempo Muitas Vezes Porque Você Sente Que Não Pode Falar Abertamente Com A Outra Pessoa Então A Segunda Melhor Maneira De De Deixar A Raiva Sair É Falando Com A Pessoa No Espelho O Trabalho Com O Espelho Vai Ajudar Você A Libertar Todos Os Seus Sentimentos Uma Das Minhas Alunas Tinha Dificuldade De Extravasar A Raiva Racionalmente Ela Entendeu Os Seus Sentimentos Mas Ainda Assim Não Conseguia Expressá-los Quando Ela Se Permitiu Essa Expressão Através Do Trabalho Com O Espelho Conseguiu Gritar E Xingar Sua Mãe E Sua Filha Alcoólatra De Todo Tipo De Nome Ela Ficou Livre De Um Peso Enorme Quando Libertou O Ressentimento Mais Tarde Quando A Filha Foi Visitá-la A Mulher Não Conseguia Parar De Abraçá-la Tudo Isso Foi Possível Porque Ela Tinha Libertado Sua Raiva Reprimida Abrindo Espaço Para O Amor Muitas Pessoas Me Dizem Que Se Sentem Mais Felizes Depois Que Se Libertam Da Raiva Que Sentiam De Outra Pessoa É Como Se Um Fardo Enorme Tivesse Sido Levantado Mergulhe Fundo E Descubra Que Há Uma Resposta Para Sua Raiva E Que Você A Encontrará É Altamente Curativo Meditar E Visualizar A Raiva Fluindo Livremente Do Seu Corpo Envie Amor Para A Pessoa Que É O Objeto Da Sua Raiva E Veja O Seu Amor Dissolver Qualquer Desarmonia Entre Vocês Esteja Disposto A Se Tornar Harmonioso Talvez A Raiva Que Você Sente Sirva Para Lembrá-lo De Que Você Não Está Se Comunicando Bem Com Os Outros Quando Reconhecer Isso Você Poderá Fazer A Correção Necessária Vamos Afirmar Não Há Problema Em Ter Sentimentos Hoje Eu Me Expresso De Maneira Positiva Exercício Do Décimo Primeiro Dia De Trabalho Com O Espelho Encontre Encontre Um Lugar Com Espelho Onde Você Se Sinta Seguro E A Salvo De Interrupções Olhe Nos Seus Olhos No Espelho Se Ainda Estiver Desconfortável Ao Fazer Isso Concentre Se Na Sua Boca Ou Nariz Veja Você E Ou A Pessoa Que Você Acredita Que O Enganou Lembre Se Do Momento Em Que Ficou Com Raiva E Permita Que A Raiva Passe Por Você Comece Dizendo A Essa Pessoa Exatamente O Que Deixou Você Tão Bravo Expresse Toda A Raiva Que Estiver Sentindo Seja Específico Você Pode Dizer Algo Como Estou Com Raiva De Você Porque Estou Magoado Porque Você Estou Com Muito Medo Porque Você Você Pode Precisar Praticar Esse Exercício Várias Vezes Antes De Realmente Sentir Que Se Livrou De Toda Sua Raiva E Você Também Pode Querer Trabalhar Em Uma Questão Ligada A Uma Raiva Ou Várias Faça O Que For Necessário O Poder Está Dentro De Você Décimo Primeiro Dia De Registro No Diário 1 Você Passou Muito Tempo Da Sua Vida Com Raiva Aqui Estão Algumas Perguntas Que Você Pode Anotar No Seu Diário Para Ajudar A Libertar Esses Sentimentos De Raiva Habituais Por Por Eu Escolhi Ficar Com Raiva O Tempo Todo O Que Eu Tenho Feito Para Tantas Situações Que Me Irritam A Quem Eu Ainda Estou Punindo O Que Estou Fazendo Que Desperta Nos Outros A Necessidade De Me Irritar 2 Agora Faça Estas Perguntas A Si Mesmo E Escreva Suas Respostas O Que Eu Quero O Que Me Faz Feliz O Que Eu Posso Fazer Para Me Fazer Feliz 3 Pense Em Maneiras De Criar Um Novo Espaço Dentro De Você Para Se Sentir Bem A Seu Respeito Pense Em Maneiras De Criar Padrões E Crenças Otimistas E Alegres Mensagem De Amor Do Décimo Primeiro Dia Eu Mereço Me Sentir Bem A Vida É Muito Simples Nós Criamos Nossas Experiências Por Meio De Padrões De Pensamento E Sentimento Aquilo Em Que Acreditamos Sobre Nós Mesmos E Sobre A Vida Se Torna Verdade Para Nós Pensamentos São São Apenas Palavras Amarradas Juntas Elas Não Têm Nenhum Significado Somos Nós Que Lhes Damos Significado Damos Sentido As Palavras Concentrando Nos Nas Mensagens Negativas Em Nossas Mentes O Que Fazemos Com Nossos Sentimentos É Muito Importante Nós Vamos Expressá-los Vamos Unir Os Outros Tristeza Solidão Culpa Raiva E Medo São Emoções Normais Porém Quando Esses Sentimentos Tomam Conta E Se Tornam Predominantes A Vida Pode Se Tornar Um Campo De Batalha Emocional Através Do Trabalho Com O Espelho Do Amor Próprio E Das Afirmações Positivas Você Pode Se Nutrir E Aliviar Qualquer Ansiedade Que Esteja Sentindo No Momento Você Acredita Que Merece Paz E Serenidade Na Sua Vida Emocional Vamos Afirmar Eu Liberto Na Minha Consciência O Padrão Que Está Criando Resistência Ao Meu Bem Estar Eu Mereço Me Sentir Bem Meditação Do Décimo Primeiro Dia Sua Luz De Cura Olhe Bem No Centro Do Seu Coração E Encontre Um Minúsculo Ponto De Luz Brilhante E Colorida A Cor É Linda É O Centro Do Seu Amor E Da Energia De Cura Cura Assista Assista Ao Pequeno Pontinho De Luz Começar A Pulsar Ao Pulsar Expande-se Até Preencher O Seu Coração Veja Essa Luz Se Movendo Pelo Seu Corpo Até O Topo Da Sua Cabeça E As Pontas Dos Seus Dedos Das Mãos E Pés Você Está Absolutamente Brilhante Sob Essa Linda Luz Colorida Com Seu Amor E Sua Energia De Cura Deixe Que Seu Corpo Inteiro Vibre Com Essa Luz Diga Para Você Mesmo A Cada Respiração Estou Ficando Mais E Mais Saudável Sinta Essa Luz Limpando Seu Corpo Do Mal Estar E Permitindo Que A Saúde Vibrante Retorne A Ele Então Deixe Que A Luz Comece A Irradiar De Você Em Todas As Direções Para Que A Sua Energia Curativa Toque Todos Os Que Precisam Que Privilégio É Compartilhar Seu Amor Sua Energia Curativa De Amor E Luz Com Aqueles Que Estão Precisando Dela Permita Que A Sua Luz Passe Para Hospitais Enfermarias E Orfanatos Em Prisões Hospitais De Tratamento De Doentes Mentais E Outras Instituições Trazendo Esperança Luz E Paz Deixe Que Ela Entre Em Todas As Casas Da Sua Cidade Onde Quer Que Haja Dor E Sofrimento Deixe Que A Energia Curativa De Amor E Luz Traga Conforto Para Os Necessitados Selecione Um Lugar No Planeta Que Você Gostaria De Ajudar A Curar Pode Estar Longe Ou Perto De Você Concentre Sua Energia Curativa De Amor E Luz Nesse Lugar E O Veja Entrar Em Equilíbrio E Harmonia Assista A Isso Reserve Um Momento Todos Os Dias Para Enviar Sua Energia Curativa De Amor E Luz Para O Lugar Específico Que Você Escolheu O Que Nós Damos Retorna Para Nós Multiplicado Dê O Seu Amor E É Assim Que Deve Ser Décimo Segundo Dia Superando O Medo Hoje Você Vai A A Desarmar O Poder Que O Medo Exerce Sobre Você E A Confiar Que A Vida Está Cuidando De Você Olhe No Espelho Respire Fundo E Jogue Um Beijo Para Aquela Pessoa Bonita Que Está Olhando De Lá Para Cá Você Está Ficando Mais Forte A Cada Dia Agradeça Ao Seu Espelho Por Ajudá-lo A Libertar O Seu Passado E A Refletir Pensamentos Mais Positivos Pelo Seu Caminho A Vida Ama Você E Eu Também Hoje O Seu Trabalho Com O Espelho Vai Se Basear Em Uma Emoção Que Pode Impedir O Seu Amor Por Você Mesmo O Perdão E A Vida Feliz Que Você Merece Essa Emoção É O Medo O Medo Se Ganância E Desconfiança O Medo É A Falta De Confiança Em Si Mesmo Quando Você Consegue Superá-lo Começa A Confiar Na Vida Você Vai Começar A Acreditar Que A Vida Está Cuidando De Você No Best Seller Internacional Feel The Fear And Do It Anyway Susan Jeffers Escreveu Se Todos Sentem Medo Quando Se Realmente Novo Na Vida E Ainda Assim Muitos Estão Lá Fora Fazendo Apesar Do Medo Então Devemos Concluir Que O Medo Não É O Problema Essa Autora Acredita Que A Verdadeira Questão Não É O Medo Em Si Mas O Fato De Nós O Mantermos Eu Posso Aproximar O Medo De Uma Posição De Poder Ou De Desamparo O Fato De Qual É O Tamanho Do Poder Que Você Dá Aos Seus Medos Quando Um Pensamento De Medo Surge Ele Está Apenas Tentando Proteger Você No Momento Em Que Você Se Sente Fisicamente Assustado A Adrenalina Passa Pelo Seu Corpo Afim De Protegê-lo Do Perigo A Mesma Coisa Acontece Com O Medo Que Você Produz Na Sua Mente Eu Sugiro Que Quando Estiver Fazendo Trabalho Com Espelho Você Fale Com O Seu Medo Você Pode Dizer Eu Sei Que Você Quer Me Proteger Agradeço Que Você Queira Me Ajudar Agradeço A Você Reconheça Que Esses Pensamentos De Medo Querem Cuidar De Você Observando Seus Medos E Abordando Os Durante O Seu Trabalho Com O Espelho Você Começará A Reconhecer Que Você Medo Pense Nos Seus Medos Da Mesma Forma Quando Vê As Imagens Em Uma Tela De Cinema O Que Você Vê Na Tela Não Está Realmente Lá As Imagens Em Movimento São Apenas Quadros De Celuloide Que Passam Em Um Flash Seus Medos Vêm E Vão Com A Mesma Rapidez A Menos Que Você Insista Em Segurá-los O Medo É Apenas Uma Você Tem Medo De Ficar Doente De Perder O Emprego De Perder Um Ente Querido Ou De Ser Deixado Pelo Seu Parceiro Então O Medo Se Torna Um Mecanismo De Defesa Seria Muito Mais Poderoso No Entanto Fazer O Seu Trabalho Com O Espelho Com O Objetivo De Parar De Recriar Situações De Medo Na Sua Mente Eu Acredito Que Nós Podemos Escolher Entre O Amor E O Medo Nós Temos Medo De Mudar Medo De Não Mudar Medo Do Futuro E Medo De Dar Uma Chance Temos Medo Da Intimidade E Medo De Ficar Sozinhos Nós Tememos Deixar As Pessoas Saberem O Que Precisamos E Quem Somos E Temos Medo De Nos Desapegar Do Passado No Entanto A Mente Não Pode De Uma Vez E O Outro Lado Do Espectro Do Medo É Amor O Amor É O Realizador De Milagres Que Todos Nós Procuramos Quando Se Ama Você Pode Cuidar De Si Mesmo Quando Estiver Com Medo Lembre-se De Que Isso Significa Que Você Não Se Está Amando E Confiando Em Si Mesmo A Crença De Que Você Não É Bom O Suficiente Muitas Vezes Está Na Raiz Dos Seus Medos Porém Quando Você Se Ama E Se Aprova Pode Começar A Superar Os Medos Faça O Que Puder Para Fortalecer Seu Coração Seu Corpo E Sua Mente Olhe Para O Seu Espelho E Para O Poder Dentro De Você Vamos Afirmar Tudo Está Bem Tudo Está Trabalhando Em Prol Do Meu Bem Maior Eu Estou Seguro O Amor É A Minha Força Só O Amor É Real Exercício Do 12º Dia De Trabalho Com O Espelho Qual É O Maior Medo Que Você Está Enfrentando Agora Escreva Em Um Post It E Cole Do Lado Esquerdo Do Seu Espelho Reconheça Esse Medo Diga Eu Sei Que Você Quer Me Proteger Eu Aprecio O Fato De Você Querer Me Ajudar Eu Agradeço Agora Eu Deixo Você Ir Eu Liberto Você E Estou Seguro Depois Disso Descole O Bilhete Do Espelho Rasgue E Jogue No Lixo Ainda Que Você Perca O Medo Você Precisa Libertá-lo Olhe Novamente No Espelho E Repita Estas Afirmações Eu Amo E Confio O Amor E A Vida Cuidam De Mim Eu Estou Protegido Pelo Poder Que Me Criou Eu Estou Seguro Tudo 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 Está Bem No Meu Mundo Agora Olhe No Espelho E Observe A Sua Respiração Nós Frequentemente Seguramos A Respiração Quando Estamos Com Medo Se Você Está Se Sentindo Ameaçado Ou Com Medo Respire Conscientemente Faça Algumas Respirações Profundas A Respiração Abre O Espaço Dentro De Você Que É O Seu Poder Isso Endireita Coluna Abre O Peito E Dá Espaço Para O Coração Expandir Continue Respirando Naturalmente E Observe A Sua Respiração Enquanto Faz Isso Repita Estas Afirmações Eu Te Amo Eu Te Amo Eu Te Amo De Verdade Eu Confio Na Vida A Vida Me Dá Tudo O Que Eu Preciso Não Há Nada A Temer Eu Estou Seguro Tudo Está Bem O Poder Está Dentro De Você Décimo Segundo Dia De Registro No Diário 1 Anote Seus Maiores Medos Em Relação Aos Seguintes Tópicos Família Saúde Carreira Relacionamentos E Finanças 2 Em seguida Escreva Uma Ou Mais Afirmações Para Cada Medo Que Relacionou Por Exemplo Se você escreveu Eu tenho medo De ficar Doente E não Conseguir Cuidar De Mim A Afirmação Pode Ser Eu Sempre Atraio Toda A Ajuda De Que Preciso Mensagem De Amor Do Décimo Segundo Dia Eu Estou Sempre Bem Protegido Lembre-se Quando surge Um Pensamento De Medo Ele Só Está Tentando Proteger Você Diga Ao Medo Eu Aprecio O Fato De Você Querer Me Ajudar Em Seguida Faça Uma Afirmação Para Abordar Esse Medo Em Particular Reconheça E Agradeça Ao Medo Mas Não Lhe Dê Poder Nem Importância Meditação Do Décimo Segundo Dia Criando Um Mundo Seguro E Amoroso Pense No Dia De Hoje E Em Todos Os Outros Como Um Tempo De Aprendizado Um Novo Começo É Uma Oportunidade Para Mudar E Crescer Para Abrir Sua Consciência A Um Novo Nível E Considerar Novas Ideias Novas Formas De Pensar Para Visualizar O Mundo Em Que Sonhamos Viver Nossa Visão Ajuda A Criar O Mundo Venha Comigo Ver A Nós Mesmos E Ao Nosso Planeta De Maneira Nova E Poderosa Visualize Um Mundo Onde Todos Tenham Dignidade Onde Todos Não Importa A Raça Ou Nacionalidade Se Sintam Fortalecidos E Seguros Veja As Crianças Em Todos Os Lugares Sendo Valorizadas Sem Nenhum Sinal De Abuso Infantil Veja Escolas Usando Seu Precioso Tempo Para Ensinar As Crianças Coisas Importantes Como Se Amar Ter Relacionamentos Ser Pais Lidar Com Dinheiro E Ser Financeiramente Seguro Então Veja As Pessoas Doentes Sendo Curadas A Doença Se Tornando Coisa Do Passado E Os Médicos Aprendendo A Manter Os Seres Humanos Saudáveis E Vigorosos Veja A Dor E O Sofrimento Desaparecerem E Os Hospitais Serem Transformados Em Prédios De Apartamentos Veja Todos Os Desabrigados Sendo Atendidos Com Empregos Disponíveis Para Todos Os Que Desejam Trabalhar Veja Prisões Que Melhoram A Autoestima De Guardas E Prisioneiros Libertando Cidadãos Responsáveis Que Amam A Vida Veja Igrejas Removendo O Pecado E A Culpa De Suas Pregações Apoiando Seus Membros Para Que Expressem A Magnificência Divina E Encontrem Seu Maior Bem Veja Os Governos Realmente Se Importando Com As Pessoas Com A Justiça E A Misericórdia A Disposição De Todos Veja A Honestidade E A Justiça Emanando Emanando Todos Os Negócios Sem Que Ninguém Conheça A Ganância Veja Homens E Mulheres Empoderando Uns A Os Outros Para Viver Com Dignidade E Todos Os Atos De Violência Sendo Eliminados Veja A Água Pura Os Alimentos Nutritivos E O Ar Limpo Sendo Obrigatório Para Todos Nós Agora Vamos Sair E Sentir A Chuva Quando Ela Para As Nuvens Desaparecem E Vemos Um Belo Arco-íris Surgir Junto Com O Sol Observe O Ar Limpo Sinta O Frescor De Seu Perfume Veja A Espuma Da Água Nos Riachos E Lagos Observe A Vegetação Exuberante Florestas Densas Flores Abundantes E Frutas Legumes Disponíveis Para Todos Em Todo O Mundo Veja Todos Desfrutando Da Paz Com Muita Harmonia Entre Todas As Pessoas Enquanto Deitamos Nossos Braços E Abrimos Nossos Corações Veja O Julgamento As Críticas E Preconceitos Se Tornando Antiquados E Desaparecendo Veja As Fronteiras Desmoronando O Separatismo Desaparecendo Veja Todos Nós Nos Tornando Um Verdadeiramente Irmãos E Irmãs E Se Preocupam Uns Com Os Outros Veja O Planeta Nossa Mãe Terra Purado De Catástrofes Naturais Respirando Respirando Alívio E Paz Pense Em Outras Coisas Positivas Que Você Gostaria De Ver Acontecendo Neste Planeta Enquanto Mantiver Essas Ideias Na Sua Mente E As Visualizar Você Estará Ajudando A Criar Esse Novo Mundo Seguro E Amoroso Décimo Terceiro Dia Começando O Dia Com Amor Hoje Você Vai Descobrir Que A Maneira Como Você Inicia Sua Manhã Pode Determinar Suas Experiências Para O Dia Você Vai Conhecer O Poder Da Positividade Para Mudar Tudo Para Melhor Parabéns Você Conseguiu Superar As Doze Primeiras Lições Deste Curso Você Aprendeu A Usar A Ferramenta Do Trabalho Com O Espelho Para Mudar Os Seus Padrões De Crença E Libertar Emoções Insalubres Está Começando A Sentir O Poder Do Trabalho Com O Espelho E A Compreender Como Ele Pode Mudar A Sua Vida Hoje Você Vai Aprender A Usar O Seu Trabalho Com O Espelho Para Ajudar A Curar Áreas Específicas Da Sua Vida Vamos Começar Com A Forma Como Você Inicia O Seu Dia Você Sabia Que A Primeira Hora Da Manhã É Crucial Como Você Passa Esse Tempo Determina A Sua Experiência Pelo Restante Do Seu Dia Como Você Começou O Seu Dia Hoje Quando Acordou Quais Foram As Primeiras Palavras Que Saíram Da Sua Boca Você Se Queixou Pensou No Que Não Estava Funcionando Na Sua Vida Como Você Começa O Seu Dia Geralmente É Igual A Maneira Como Você Vive A Sua Vida O Que Você Diz Quando Olha Pela Primeira Vez No Espelho Do Banheiro O Que Diz Quando Toma Um Banho De Chuveiro O Que Diz Quando Como Você Sai De Casa Para O Trabalho Simplesmente Corre Para A Porta Ou Antes Disso Fala Alguma Coisa Boa O Que Você Faz Assim Que Entra No Carro Você Bate A Porta E Começa A Rosnar Sobre O Fato De Estar Indo Trabalhar Ou Abençoa O Seu Percurso Muitas Pessoas Começam O Dia Com Que Merda Mais Um Dia E Tenho Que Levantar Droga Esse É Um Jeito Ruim De Começar O Dia Você Não Vai Ter Um Bom Dia Nunca Não É Possível Se Você Fizer Força Para Que Amanhã Seja Horrível O Seu Dia Inteiro Vai Ser Horrível Eu Sigo Uma Pequena Rotina Há Anos No Momento Em Que Acordo Aconchego Meu Corpo Um Pouco Mais Na Cama E Agradeço A Ela Por Ter Tido Um Bom Sono Faço Isso Por Alguns Minutos E Começo O Dia Com Pensamentos Positivos Digo A Mim Mesma Coisas Como Este É Um Bom Dia Este Vai Ser Um Bom Dia Então Eu Levanto Vou Ao Banheiro E Agradeço Ao Meu Corpo Por Ele Funcionar Bem Passo Algum Tempo Me Alongando Depois Disso Tenho Uma Barra De Exercício Na Porta Do Banheiro Que Uso Para Esticar O Corpo Inteiro Me Seguro Na Barra Trago Os Joelhos Até O Peito Três Vezes E Depois Me Penduro Pelas Mãos Entendo Que Esticar O Corpo Pela Manhã É Muito Bom Para Manter A Flexibilidade E A Saúde Depois De Fazer Alguns Alongamentos Preparo Uma Xícara De Chá E Volto Para A Cama Eu Amo A Minha Cama Encomendei Uma Cabeceira No Ângulo Perfeito Para Que Eu Possa Me Encostar Nela Quando Leio Ou Escrevo Alongar Meu Corpo E Mente É O Meu Ritual Matinal Só Depois Eu Começo A Me Levantar Tento Me Dar Duas Horas Antes De Enfrentar O Restante Do Dia Gosto De Poder Fazer As Coisas Sem Pressão Aprendi A Gastar Tempo Comigo Se Você É Uma Mãe Ocupada Ou Um Pai Que Precisa Arrumar As Crianças Para A Escola Ou Se Entra No Trabalho Bem Cedo É Importante Se Dar Algum Tempo Para Começar O Seu Dia No Caminho Certo Eu Preferiria Acordar Antes Se Fosse Preciso Para Ter Esse Tempo Extra Pela Manhã Mesmo Que Você Se Dê Apenas Dez Ou Quinze Minutos Isso É Absolutamente Essencial É O Momento De Cuidar De Si Mesmo Quando Você Levanta É Importante Praticar Um Ritual Em Que Se Sinta Bem Consigo Mesmo E Diga Algo Para Si Mesmo Isso Vai Fazer Bem A Você Coloque Em Ação O Melhor Dia Possível Para Você Mesmo Você Não Precisa Fazer Mudanças Repentinas Na Sua Vida Simplesmente Escolha Um Ritual Pela Manhã E Comece Então Quando Se Cansar Do Ritual Escolha Outro E Continue A Praticar Não Se Sobrecarregue Lembre Se A Ideia É Se Sentir Bem Vamos Afirmar Hoje Eu Crio Um Novo Dia Maravilhoso E Um Maravilhoso Novo Futuro Exercício Do Décimo Terceiro Dia De Trabalho Com O Espelho Quando Você Acorda E Abre Os Olhos Faça Essas Afirmações Para Si Mesmo Bom 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 dia Cama Obrigado Por Ser Tão Confortável Eu Te Amo Este É Um Dia Abençoado Tudo Está Bem Tenho Tempo Para Tudo Que Preciso Fazer Hoje Agora, use mais alguns minutos para relaxar e deixe essas afirmações fluírem através da sua mente Sinta-as no seu coração e em todo o seu corpo Quando estiver pronto para se levantar, vá até o espelho Olhe no fundo dos seus olhos Sorria para aquela pessoa linda, feliz e relaxada que está olhando para você Enquanto você está se olhando no espelho, faça afirmações Bom dia! Eu amo você! Eu realmente amo você! Ótimas experiências vêm na nossa direção hoje Depois, diga algo legal para si mesmo, como Você está maravilhoso hoje! Você tem um lindo sorriso! Eu te desejo um ótimo dia! O poder está dentro de você Décimo terceiro dia de registro no diário 1. Crie um ritual matinal para você Escreva todos os passos que pode dar para começar sua manhã de forma positiva, feliz e apoiando-se 2. Escreva duas ou três afirmações que você pode dizer para cada uma das etapas em seu ritual da manhã Escreva afirmações para quando você se veste, quando faz seu café da manhã e quando chega em seu carro e dirige para o trabalho 3. Se você quiser mais exemplos de afirmações para o seu ritual diário, veja o livro que escrevi com Sherry Richardson You Can Create An Exceptional Life Mensagem de amor do décimo terceiro dia Eu abro novas portas para a vida Você está no corredor da vida e muitas portas se fecharam pelo caminho As portas representam coisas que você não faz mais, nem diz ou pensa Experiências que você não vivencia mais À sua frente existe um corredor sem fim de portas Cada uma se abrindo para uma nova experiência Conforme você avança, veja-se abrindo portas em experiências maravilhosas que gostaria de ter Vejo você abrindo portas para a alegria, a paz, a cura, a prosperidade e o amor Portas para a compreensão, a compaixão e o perdão Portas para a liberdade Portas para a autoestima Portas para o amor próprio Está tudo aqui na sua frente Qual porta você abrirá primeiro? Confie que a sua intuição vai levá-lo por caminhos que são os melhores para você E que o seu crescimento espiritual está em contínua expansão Não importa qual porta se abra ou se fecha Você está sempre seguro Meditação do décimo terceiro dia Afirmações positivas para o amor Permita que estas afirmações preencham sua consciência Sabendo que elas se tornarão verdade para você Pratique-as muitas vezes com alegria De tempos em tempos eu pergunto aos que amo como posso amá-los mais Eu escolho ver claramente com olhos de amor Eu amo o que vejo Eu desenho amor e romance na minha vida e aceito isso agora O amor está em cada esquina e a alegria enche o meu mundo Eu me alegro com o amor que encontro todos os dias Eu me sinto confortável olhando no espelho e dizendo Eu amo você Eu amo você de verdade Eu agora mereço amor, romance, alegria e todo o bem que a vida tem para me oferecer Estou cercado de amor Tudo está bem Estou em um relacionamento íntimo e alegre com alguém que realmente me ama Eu sou lindo e todo mundo me ama Sou saudado pelo amor aonde quer que eu vá Eu atraio apenas relacionamentos saudáveis Sou sempre bem tratado Sou muito grato por todo o amor da minha vida Eu o encontro em todos os lugares Décimo quarto dia Amando a si mesmo Revisão da segunda semana Hoje você vai rever o seu progresso no trabalho com o espelho Aprender a se dar mais tempo e encorajamento na jornada Estou muito orgulhosa de você, querido Este é o final da nossa segunda semana E aí está você Na frente do seu amigo O espelho Praticando e aprendendo a cada dia As muitas maneiras de trazer mais amor para a sua vida Você merece amor, alegria e tudo de bom que a vida tem para lhe oferecer Você ainda pode se sentir um pouco bobo ou desconfortável Fazendo o seu trabalho com o espelho Tudo bem Eu o encorajo a ser paciente consigo mesmo Ao embarcar em novos exercícios todos os dias A mudança pode ser difícil ou fácil Lembre-se de que esta é uma jornada de amor próprio e aceitação E reconheça todo o esforço que está fazendo Você já fez muita coisa Já compreendeu que o seu espelho o ajuda a se tornar muito mais ciente do que diz e faz Está aprendendo a deixar de lado o que não lhe serve Está se tornando mais consciente do seu diálogo interior Ouvindo atentamente suas palavras e aprendendo a transformá-las em afirmações positivas Você também está trabalhando duro para transformar o seu crítico interior em grande admirador Que vai elogiar seus esforços e seu compromisso de mudar Muito bom A sua criança interior foi o assunto de duas lições na semana E você enfrentou ambas bravamente Dê a si mesmo uma grande alegria Você se apresentou para sua criança interior E está começando a entender o que esse pequenino está sentindo Você também está encontrando tempo para segurar essa criança nos braços Dando segurança e amor Estou orgulhosa de você por ter dado esse grande passo para amar a si mesmo Depois das 14 primeiras lições Você está descobrindo que o corpo espelha os seus pensamentos e crenças interiores Você está começando a prestar atenção às mensagens do seu corpo Está começando a alimentar o seu corpo com o alimento amoroso de que ele precisa Incentivar pensamentos e afirmações positivas Você também está percebendo que pode se sentir muito bem Ao expressar seus verdadeiros sentimentos e emoções Mesmo que sejam negativos Parabenize-se por todo o trabalho E pelos exercícios que está fazendo para libertar-se da raiva Essa é uma experiência de cura que pode realmente mudar sua vida Observando seus medos e abordando-os durante o trabalho com o espelho Você aprendeu outra lição muito importante esta semana Você não é os seus medos O medo é apenas uma limitação da sua mente Você sempre tem escolha entre amor e medo Você também praticou um dos meus princípios favoritos esta semana A forma como começa o seu dia Muitas vezes é o jeito como você vive a sua vida Fico feliz por saber que você está se esforçando para começar o dia Com pensamentos de amor Isso define o tom positivo para o restante do seu lindo dia Veja o quanto você aprendeu em 14 dias Continue a se dar todo o incentivo Enquanto passa por essa nova experiência de trabalho com o espelho Saiba que estou aqui ao seu lado Vamos afirmar Aqui estou eu, mundo Aberto e receptivo a todas as coisas maravilhosas Que este curso de trabalho com o espelho tem a ensinar Exercício do 14º dia de trabalho com o espelho Encontre uma foto na infância Em um momento em que você estava verdadeiramente feliz Possivelmente você tenha um retrato tirado na sua festa de aniversário Ou enquanto estava fazendo alguma coisa com os amigos Ou visitando um dos seus lugares favoritos Cole essa foto no espelho Fale com a criança vibrante e feliz que está na foto Diga a essa criança que você quer se sentir assim novamente Discuta com a sua criança interior Os seus verdadeiros sentimentos E o que o está aprendendo Faça estas afirmações para si mesmo Estou disposto a deixar todos os meus medos para trás Estou seguro Eu amo a minha criança interior Eu te amo Estou feliz Estou contente E sou amado Repita essas afirmações Dez vezes O poder está dentro de você 14º dia de registro no diário 1. Pegue o seu diário E o abra no primeiro exercício que você fez No sétimo dia 2. Leia os sentimentos e observações Que registrou quando fez o seu trabalho com o espelho Naquele dia 3. Em uma nova página 3. Em uma nova página Anote os seus sentimentos e observações de hoje Após a segunda semana de trabalho com o espelho Os exercícios estão ficando mais fáceis para você Você se sente mais confortável ao olhar no espelho 4. Anote os aspectos em que tem tido mais sucesso Anote onde estão os maiores problemas 5. Crie um novo exercício de trabalho com o espelho E afirmações para ajudá-lo nas áreas onde você está enfrentando bloqueios Mensagem de amor do 14º dia Estou disposto a ver apenas a minha magnificência Escolha eliminar da sua mente e da sua vida Cada ideia ou pensamento negativo, destrutivo e temeroso Não escute mais ou faça parte de conversas nocivas Hoje, ninguém pode prejudicá-lo Porque você se recusa a acreditar que pode ser ferido Você se recusa a mergulhar em emoções prejudiciais Não importa quão justificáveis elas podem parecer Você se coloca acima de qualquer coisa que tente deixá-lo com raiva ou medo Os pensamentos destrutivos não têm poder sobre você Você pensa e diz apenas aquilo que deseja criar na sua vida Você é mais do que suficiente para tudo o que precisa fazer Você está sob a proteção do poder que o criou Você está seguro Tudo está bem no seu mundo Meditação do 14º dia Sinta o seu poder Bem-vindo a este novo dia de amor de braços abertos Sinta o seu poder Sinta o poder da sua respiração Sinta o poder da sua voz Sinta o poder do seu amor Sinta o poder do seu perdão Sinta o poder da sua vontade de mudar Você é lindo Você é um ser divino Magnífico Você merece tudo de bom Não apenas algo bom Mas tudo de bom Sinta o seu poder E esteja em paz com ele Pois você está seguro Terceira semana Décimo quinto dia Perdoando a si mesmo e àqueles que o magoaram A lição de hoje é sobre perdão Perdoar a si mesmo e àqueles que o magoaram Abrindo assim seu coração para um novo nível de amor próprio Nas últimas duas semanas Você trabalhou para libertar muitas das velhas crenças Que o estavam bloqueando Eu sei que não foi uma tarefa fácil Então tire um tempo para comemorar o seu progresso Como se sente hoje Quando olha no espelho E sabe que está muito mais leve Respire fundo Solte o ar E diga Estou deixando o meu passado para trás E me sinto ótimo O perdão é uma área difícil para todos Nós construímos esses blocos Que nos ligam por muitos anos Segure a minha mão E juntos vamos aprender a perdoar a nós mesmos E àqueles que nos magoaram Você consegue O perdão abre os nossos corações para o amor próprio Se vocês têm dificuldade para se amar Pode ficar preso em um estado de falta de perdão Muitos de nós carregamos ressentimentos por anos e anos Podemos nos sentir injustiçados por alguma coisa que alguém fez para nós Chamo isso de estar na prisão do ressentimento hipócrita Nós temos que estar certos Mas nunca conseguimos ser felizes Você pode discordar e dizer Mas você não sabe o que aquela pessoa fez comigo Foi imperdoável Não querer perdoar é terrível Ter amargura É como engolir uma colher de chá de veneno todo dia Ela vai acumulando até prejudicar você É impossível ser saudável e livre Quando você se mantém ligado ao passado Uma das maiores lições espirituais que você pode aprender É entender que todo mundo está fazendo o melhor que pode Em qualquer circunstância As pessoas podem fazer o que a sua compreensão Consciência e conhecimento lhes permite Invariavelmente Os indivíduos que maltratam os outros Foram maltratados na infância Quanto maior o nível de violência Maior a dor interior E mais eles podem atacar Isso não quer dizer que esse comportamento Seja aceitável ou desculpável No entanto Para o seu próprio crescimento espiritual Você deve estar ciente da dor dos outros O incidente em que você está se prendendo Acabou Talvez há muito tempo Deixe-o ir Permita-se ser livre Sair da prisão pessoal que você construiu E entrar no sol da vida Se a situação continuar Pergunte-se por que você pensa tão pouco a respeito de si mesmo A ponto de ainda aguentar isso Por que você se permite estar nessa situação? Você tem uma escolha Pode ficar preso e ser amargo Ou pode fazer um favor a si mesmo Perdoando de bom grado o passado E o deixando ir E depois seguir em frente Para ter uma vida alegre Você tem a liberdade De fazer da sua vida O que quiser Porque tem liberdade de escolha O propósito da lição de hoje É ajudá-lo a aumentar a sua autoestima A tal nível Que você vai permitir Apenas experiências de amor na sua vida Por favor Não desperdice o seu tempo Tentando compensar as coisas Isso não vai funcionar O que você dá Sempre volta para você Então Solte o passado E trabalhe no processo De amar a si mesmo Agora Você vai construir Um futuro maravilhoso Uma das lições Mais valiosas Que aprendi É que Quando você perdoa Não é necessário Procurar as pessoas envolvidas E dizer que as perdoou Você pode até fazer isso Mas saiba Que não precisa O principal trabalho A respeito do perdão Acontece no seu próprio coração E na frente do seu espelho Lembre-se O perdão O perdão raramente É para os outros Ele é para você Muitas pessoas me disseram Que perdoaram alguém E então Um mês ou dois mais tarde Receberam um telefonema Ou e-mail Dessa pessoa Pedindo para ser perdoada Isso parece acontecer Com mais frequência Depois de fazer exercícios De perdão Na frente de um espelho Então Quando fizer os exercícios De trabalho com o espelho Na lição de hoje Permita-se experimentar Seus sentimentos Profundamente Vamos afirmar Quando eu me perdoo Fica mais fácil Perdoar os outros Exercício do décimo quinto dia De trabalho com o espelho Eu acredito que você receba O maior benefício do trabalho Com o perdão Quando você o pratica Na frente de um espelho Recomendo que Quando encontrar um espelho Você se sente Confortavelmente Na frente dele Eu gosto de usar o espelho Que fica atrás Da porta do meu quarto Tire um tempo Para fazer este exercício E você provavelmente Vai querer repeti-lo Frequentemente A maioria de nós Tem muitas pessoas A perdoar Sente-se em frente Ao seu espelho E feche os olhos Respire profundamente Várias vezes Sinta-se preso À cadeira Pense nas muitas pessoas Que já o magoaram Deixe que elas passem Pela sua mente Agora Abre os olhos E comece a falar Com uma delas Em voz alta Diga algo como Você me magoou Profundamente Achei que eu nunca Conseguiria superar isso No entanto Não vou mais Ficar preso ao passado Estou disposto A perdoar você Se não for capaz De fazer isso ainda Apenas afirme Eu estou disposto A sua vontade É tudo de que você precisa Para avançar Em direção ao perdão Respire e diga A pessoa Eu perdoo você Eu te liberto Respire novamente E diga Você está livre Eu estou livre Observe como você se sente Você pode sentir resistência Ou alívio Se sentir resistência Respire e afirme Estou disposto A libertar Toda a resistência Ao continuar Fazendo este exercício Hoje Ou outro dia Expanda sua lista De pessoas A perdoar Lembre-se O perdão Não é um evento É um processo Você pode Precisar trabalhar Um pouco mais Para perdoar Algumas pessoas Este pode ser Um dia Em que você Perdoará Várias pessoas Ou então Um único indivíduo Não importa O importante É saber que Este exercício É o caminho certo Para você O universo E o perdão Observam o seu crescimento Às vezes O perdão Lembra o ato De descascar Uma cebola Se houver Muitas camadas De casca Guarde a cebola Por um dia Ou mais Você pode Sempre voltar Para descascar Mais uma camada Reconheça Sua disponibilidade Para fazer Este exercício Você É a cura O poder Está dentro De você Décimo Quinto dia De registro No diário Um Coloque uma música Suave Para tocar Algo que o faça Se sentir relaxado E tranquilo Agora Pegue o seu diário E uma caneta E deixe a sua mente Devagar Dois Volte para o passado E pense em todas as coisas Que o deixaram Com raiva De si mesmo Escreva-as Escreva Todas elas Você pode Descobrir Que nunca Se perdoou Pela humilhação De ter molhado As calças Na primeira série É muito tempo Para carregar Esse fardo Três Agora Pegue Essa lista E escreva Uma afirmação Positiva Para cada item Se você Escreveu Eu nunca Vou me Perdoar Por Então A sua afirmação Poderia ser Este é um novo momento Eu sou livre Para deixar Para trás Lembre-se Que às vezes É mais fácil Perdoar os outros Do que se perdoar Frequentemente Nós exigimos Perfeição De nós mesmos É mais difícil Quando é conosco No entanto Está na hora De superar Essa velha Atitude Perdoe A si mesmo Deixe ir Dê a si mesmo Espaço Para ser espontâneo E livre Quatro Guarde o seu diário E vá para fora De casa Para uma praia Um parque Até mesmo Um terreno vazio E comece a correr Não é para fazer Cooper Mas para correr Selvagem E livremente Dê cambalhotas Saltite na rua E sorria Enquanto está fazendo isso Leve a sua criança Interior Para o ar livre Com você E divirta-se Mas E se alguém vir É para o bem Da sua liberdade Mensagem de amor Do décimo quinto dia Eu consigo perdoar Eu sou um protegido Pela vida E a vida me ama E me apoia Portanto Eu reivindico Para mim mesmo Um coração aberto E cheio de amor Estamos todos fazendo O melhor que podemos Em todos os momentos E isso vale Para mim também O passado Acabou Eu não sou os meus pais Ou os seus padrões De ressentimento Eu sou eu mesmo E escolho Abrir o meu coração E permitir Que o amor A compaixão E a compreensão Fluam Sobre todas as lembranças Do meu passado De dor Eu sou livre Para ser Tudo o que possa ser Essa é a verdade Do meu ser E eu a aceito Tudo está bem Na minha vida Meditação Do décimo quinto dia Em nome do perdão Aqui estão Algumas afirmações Positivas Para conseguir Perdoar Repita-as Frequentemente A porta Do meu coração Se abre Para dentro Eu transito Entre o perdão E o amor Quando mudo Meus pensamentos O mundo Ao meu redor Muda O passado Acabou E não tem Mais poder Nenhum Os pensamentos Deste momento Criam O meu futuro Não é divertido Ser vítima Eu me recuso A continuar Sendo indefeso Eu reivindico O meu próprio poder Eu me dou O dom Da liberdade Do passado E caminho Com alegria Para o agora Não há problema Tão grande Ou tão pequeno Que não possa ser Resolvido Com amor Estou pronto Para ser curado Estou disposto A perdoar E tudo está bem Eu sei Que os padrões Antigos E negativos Não me limitam Mais Eu os deixo Ir com facilidade Como eu me perdoo Fica mais fácil Perdoar os outros Eu me perdoo Por não ser perfeito Estou vivendo Da melhor maneira Que consigo Agora é seguro Para mim Libertar todos Os traumas De infância E caminhar Para o amor Eu perdoo Todos no meu passado Pelos erros Que percebi Eu os liberto Com amor Todas as mudanças Na vida Que estão Diante de mim São positivas E eu estou seguro Décimo sexto dia Curando seus relacionamentos Hoje você vai aprender A se libertar De um amor antigo A curar um relacionamento Falido E a procurar Um novo amor O perdão É a cura milagrosa Que todos nós Procuramos Você provavelmente Se sente muito mais leve E mais lindo Hoje Comemore a sua liberdade E cerque a si mesmo De amor Sim O amor É o nosso tema De hoje Você pode desejar Libertar um amor antigo Ou curar um relacionamento Falido Ou talvez esteja Procurando um novo amor Quero que você olhe Quero que você olhe No seu espelho Agora mesmo Está vendo aquela pessoa Maravilhosa E amorosa Olhando para você Aquela é a pessoa Mais importante Que você conhece Você mesmo Se quiser curar Um relacionamento O primeiro relacionamento Que você precisa melhorar É o que mantém Consigo mesmo Por que alguém Iria querer estar com você Se você mesmo Não quer Quando se é feliz Consigo Todos os outros Relacionamentos Melhoram Uma pessoa feliz É muito atraente Para os outros Se você está procurando Mais amor Então precisa se amar mais Simples assim Isso significa Viver sem críticas Sem queixas Sem culpa Sem choramingar E sem escolher Se sentir solitário Significa estar muito contente Consigo mesmo No presente Escolhendo pensar em coisas Que o façam Se sentir bem Agora Não há uma maneira De experimentar o amor Cada um experimenta De uma maneira Para alguns Sentir o amor É preciso do abraço E do toque Outros precisam Ouvir as palavras Eu te amo Outros Ainda Precisam ver Uma demonstração de amor Como um presente Ou um buquê de flores Muitas vezes A nossa maneira Preferida De receber amor É aquela Na qual Nos sentimos Mais confortáveis Para retribuir Sugiro que você use O seu trabalho Com o espelho Para amar a si mesmo Continuamente Todos os dias Faça afirmações amorosas Sempre que puder Demonstre o amor Crescente Que tem por si mesmo Trate-se com amor Mime-se Mostre a si mesmo Quão especial você é A vida A vida sempre espelha Os sentimentos Que temos dentro De nós A medida que você Desenvolve o seu Amor interior A pessoa certa Para compartilhar Esse amor Crescente Será atraída Para você Como se houvesse Um imã Se você Se você quer ir Da solidão Para o pensamento De plenitude Precisa criar Uma atmosfera mental De amor Dentro E ao redor De você Despeça-se De quaisquer pensamentos Negativos Sobre amor E romance Em vez disso Pense em Compartilhar amor Aprovação E aceitação Com todos Que você conhece Quando você Realmente Ama quem é Se mostra Uma pessoa Centrada Calma E segura E os seus Relacionamentos Em casa E no trabalho Ficam maravilhosos Você reage A pessoas E situações De maneiras Diferentes Assuntos Que antes Eram extremamente Importantes Para você Não são mais Tão cruciais Novas pessoas Vão entrar Na sua vida E talvez Algumas Desapareçam Pode ser Assustador No começo Mas também Pode ser Renovador E emocionante Lembre-se Quando você Tem pensamentos Alegres É uma pessoa Feliz Todo mundo Vai querer Estar ao seu lado E todos Os seus relacionamentos Vão melhorar E florescer Vamos afirmar No fundo Do meu ser Está o infinito Bem do amor Eu sou o amor Exercício Do décimo Sexto dia De trabalho Com o espelho Volte para o Segundo dia Do trabalho Com o espelho Fique na frente Do espelho Olhe dentro Dos seus olhos E faça afirmações Eu amo você Eu amo você De verdade Usando o seu nome Desta vez Olhe bem dentro Dos seus olhos E diga Eu te amo Eu amo você De verdade Essas afirmações Devem ser repetidas Uma ou duas vezes Se você está Enfrentando problemas Nos seus relacionamentos Olhe nos seus olhos Respire Profundamente E diga Estou disposto A me libertar Da necessidade De relacionamentos Que não me nutrem Nem me apoiam Repita isso Cinco vezes No espelho A cada vez Que fizer isso Dê mais significado Às palavras Pense nas características Específicas Dos relacionamentos De que você está falando O poder está Dentro de você Décimo sexto dia De registro No diário 1 No seu diário Escreva sobre Como você Vivenciava O amor Na infância Você observava Os seus pais Expressando Amor e afeição Foi criado Com muitos abraços Na sua família Havia brigas Choro Ou silêncio Escondidos Atrás do amor 2 Escreva 10 afirmações Sobre amor E pratique-as Na frente Do seu espelho Aqui estão Alguns exemplos Eu sou digno De amor Quanto mais Me abro ao amor Mais seguro Sou Hoje Eu me lembro De que a vida Me ama Deixei que o amor Me encontrasse Num momento Perfeito 3 Anote 10 coisas Que você Ama fazer Escolha 5 delas E faça-as Hoje 4 Reserve Reserve Várias horas Para cuidar De si mesmo Compre flores Para você Mime-se Com uma refeição Saudável Mostre a si mesmo Que você é Uma pessoa Especial 5 Repita a etapa 3 Todos os dias Desta semana Mensagem de amor Do décimo Sexto dia Eu vivo Em um círculo De amor Envolva A sua família Em um círculo De amor Amplie o círculo Para incluir Seus amigos Seus entes queridos Seus colegas De trabalho Todos que fizeram Parte do seu passado E todas as pessoas Que você gostaria De perdoar Inclusive aquelas Que não estão vivas Mas não sabe como Afirme que você Mantém relacionamentos Maravilhosos E harmoniosos Com todos eles Com respeito E carinho De ambos os lados Saiba que você Pode viver Com dignidade Paz E alegria Permita que o círculo De amor Envolva o planeta Inteiro E deixe o seu coração Aberto Para que você Tenha espaço nele Para o seu amor Incondicional Meditação Meditação Do décimo Sexto dia O amor Cura O amor É a força Curativa Mais poderosa Que existe Envie A todos Que você conhece Aconchego Aceitação Apoio E amor Esteja ciente De que À medida Que envia Esses pensamentos Você também Os recebe De volta Visualize Um círculo De amor Que abrace Os membros Da sua família Vivos Ou não Bem como Amigos Colegas De trabalho E todos Do seu passado Coloque-se No círculo Vale a pena Amar você Você é lindo Você é poderoso Abra-se Para todo o bem E para o amor Incondicional Dentro de si mesmo Afirme Eu me abro Para amar Estou disposto A amar E ser amado Eu me vejo Prosperando Eu me vejo Saudável Eu me vejo Cheio De criatividade Tenho Relacionamentos Maravilhosos E harmoniosos Em que há Respeito E carinho Recíprocos Décimo Sétimo dia Vivendo Sem estresse O estresse É uma reação De medo Da vida E de suas Constantes mudanças Hoje Você vai aprender A parar De se sentir Tão estressado Você sabe Por que se sente Tão estressado? O estresse É uma reação De medo À vida E à constante Mudança Que é inevitável O estresse Se tornou Uma palavra De ordem Nós o usamos Como desculpa Para não assumir A responsabilidade Pelos nossos sentimentos Acima de tudo O nosso medo Mas Se você puder Igualar O estresse Ao medo E entender Esse sentimento Estressado É realmente Uma reação De medo Vai começar A eliminar A necessidade De ter estresse Em sua vida Uma pessoa Pacífica E relaxada Não sente medo Nem estresse Então Se você está Se sentindo Estressado Pergunte a si mesmo Do que você Tem medo A maioria Das pessoas Tem uma longa Lista De preocupações Assuntos ligados Ao trabalho Dinheiro Família E saúde Estão no topo O seu foco Então Deve passar a ser Como eliminar O medo E viver a vida Se sentindo seguro Você pode começar Fazendo o seu trabalho Com o espelho E praticando Afirmações positivas Quando faz isso Você pode substituir Os seus pensamentos Negativos E restritivos Por pensamentos Positivos Que criam paz Alegria Harmonia E uma vida Livre De estresse Uma expressão Que gosto muito De usar É a totalidade Das possibilidades Aprendi isso Com um dos meus Primeiros professores Em Nova York Essa expressão Sempre me dá Um ponto De partida Para deixar Minha mente Ir além Do que eu pensei Que fosse possível Muito além Das crenças limitantes Com as quais Cresci Quando era criança Eu não entendia Que muitas das críticas Que os adultos Me faziam Não eram merecidas Geralmente Aquilo era A reação Deles A um dia Estressante Ou decepcionante Mas Eu aceitava A crítica Como verdadeira E os pensamentos E crenças Negativos Sobre mim Mesmo Que interiorizei Se transformaram Em limitações E condicionaram Minha vida Durante muitos Anos Você pode até Duvidar Mas Eu com certeza Já me senti assim A maioria Das nossas Crenças Sobre a vida E sobre nós Mesmos Se formou Quando tínhamos Cinco anos De idade Talvez Tenham sido Expandidas Na adolescência E talvez Um pouco mais Quando nos tornamos Adultos Mas não foram Tantas mudanças Assim No geral Se eu perguntar Por que você Tem uma determinada Crença Você provavelmente Vai voltar Para algo Na infância Então Nós vivemos Dentro das Limitações Da consciência Dos nossos Cinco Anos De idade Essas limitações Muitas vezes Nos impedem De experimentar E expressar A totalidade Das possibilidades Nós pensamos Coisas do tipo Eu não sou Inteligente O suficiente Não sou Organizado Eu coloco Muita comida No prato Não tenho Tempo Eu tenho Muito No meu Prato Eu não Tenho Tempo Suficiente Quantos De nós Estamos Deixando Que as Crenças Limitantes Nos atrapalhem Você tem A opção De aceitar Essas Limitações Ou Ou Ir Além Delas Lembre-se As limitações Estão Na sua Mente E não Tem Nada A ver Com a Realidade Quando você Aprende A abandonar As suas Crenças Limitantes E se Permite Passar Para a Totalidade Das Possibilidades Descobre Que é Bom O Bastante Faz O Que é Preciso Pode Lidar Com o Que está No Seu Prato Tem O Tempo De Que Precisa Pode Ver Todos Os Tipos De Possibilidades E É Capaz De Fazer Coisas Notáveis Vamos Afirmar Eu Me Torno Mais Confiante E Produtivo A Cada Dia Não Há Limites Para As Minhas Habilidades Exercício Do Décimo Sétimo Dia De Trabalho Com O Espelho Eu Gostaria Que Você Iniciasse Esse Exercício Sentado Em Uma Cadeira Confortável Com As Mãos No Colo E Os Dois Pés No Chão Agora Feche Os Olhos E Respire Longa E Profundamente Por Três Vezes Inspire Lentamente E Expire Inspire E Expire Imagine Que Está Usando Sua Tensão E Medo Como Um Casaco Agora Imagine Que Está Abrindo Os Botões E Puxando O Casaco Dos Seus Ombros Deslizando Pelos Braços Até Deixá-lo Cair No Chão Sinta Todo O Medo E Tensão Sair De Seu Por Sinta Seus Músculos Relaxarem Permita Que O Seu Corpo Inteiro Relaxe Agora Pegue O Seu Espelho De Bolso E Olhe Dentro Dos Seus Olhos Diga Eu Liberto Todo O Medo Eu Deixo De Lado Toda A Atenção Estou Em Paz Ser Livre Do Estresse É Um Direito Divino Repita Essas Afirmações Algumas Vezes Feche Os Olhos E Passe Mais Alguns Minutos Respirando Profundamente Repita Estas Afirmações Eu Acredito Em Mim Eu Sou Uma Pessoa Capaz Eu Posso Fazer Eu Posso Lidar Com Qualquer Coisa Eu Acredito Em Possibilidades Sempre Que Estou Em Paz Tenho Todo O Tempo De Que Preciso Minha Vida Flui Facilmente E Sem Esforço O Poder Está Dentro De Você Décimo Sétimo Dia De Registro No Diário Um Feche Os Olhos E Volte Para O Seu Passado Veja A Si Mesmo Quando Tinha Cinco Anos Onde Você Está Na Escola Em Casa O Que Você Gosta De Fazer Como Você Vê O Mundo Abra Os Olhos E Escreva O Que Vier A Mente Dois Você Se Lembra De Alguma Das Preocupações Ou Crenças Negativas Que Tinha Aos Cinco Anos Você Se Lembra De Sentimentos Ruins Anote Tudo Três Ao Lado De Todas As Crenças Que Você Escreveu Na Etapa Dois Anote As Razões Reais Para Essas Crenças Talvez Os Seus Pais Estivessem Tendo Um Dia Ruim No Trabalho E Disseram A Você Algo Que Não Era Verdade Poss Possivelmente Um Amigo De Amado Decidiu Descontar A Frustração Em Você Escreva Todos Os Pensamentos No Seu Diário Quatro Faça Uma Lista De Algumas Das Coisas Que Estão Lhe Causando Estresse Nesta Semana Alguma Delas Tem A Ver Com As Lembranças Dos Seus Cinco Anos De Idade Tire Um Tempo Para Anotar Os Seus Pensamentos E Reflexões Mais Íntimos Mensagem De Amor Do Décimo Sétimo Dia Eu Experimento A Totalidade Das Possibilidades Dentro De Mim O Que Significa A Totalidade Das Possibilidades Para Você Pense Nisso Como Ir Além De Todas As Limitações Permita Que A Sua Mente Supere Pensamentos Como Não Pode Ser Feito Isso Não Vai Funcionar Não Há Tempo Suficiente Existem Muitos Obstáculos Pense Em Quantas Vezes Você Expressou Estas Limitações Como Eu Sou Mulher Não Posso Fazer Isso Como Eu Sou Um Homem Eu Não Posso Fazer Isso Eu Não Tenho O Que É Preciso Você Se Apega As Limitações Porque Elas São Importantes Para Você Mas Elas Impedem Que Você Expresse E Experimente A totalidade Das Possibilidades Toda Toda Vez Que Acha Que Não Pode Você Está Se Limitando Você Está Disposto Ir Além Daquilo Em Que Acredita Hoje Meditação Do Décimo Sétimo Dia Afirmações Para Uma Vida Sem Estresse Pensamentos Negativos E Medrosos Só Trazem Mais Estresse Para Sua Vida Aqui Estão Algumas Afirmações Que Você Pode Fazer Onde Quer Que Esteja Na Frente Do Seu Espelho No Carro A Sua Mesa Quando Os Pensamentos Negativos Começarem A Surgir Eu Deixo De Lado Todo O Medo E Dúvida E A Vida Se Torna Simples E Fácil Para Mim Eu Criei Um Mundo Livre De Estresse Para Mim Eu Inspiro E Expiro Devagar Relaxando Cada Vez Mais A Cada Respiração Sou Uma Pessoa Capaz E Posso Lidar Com Qualquer Coisa Que Apareça No Meu Caminho Estou Centrado E Focado E Me Sinto Mais Seguro Com Cada Dia É Seguro Expressar Como Eu Me Sinto Eu Posso Permanecer Sereno Em Qualquer Situação Confio Em Mim Mesmo Para Lidar Com Quaisquer Problemas Que Surjam Ao Longo Do Dia Eu Percebo Que O Estresse É Apenas Medo E Agora Liberto Todos Os Medos Décimo Oitavo Dia Recebendo Sua Prosperidade Você Você Um Imã Para Milagres Dinheiro Prosperidade E Abundância Hoje Você Vai Aprender A Ser Esse Imã Quando Se Abrir Para Receber Este É Um Bom Momento Para Rever As Anotações No Seu Diário De Quando Você Começou Este Curso Está Vendo O Quanto Aprendeu Já Se Sente Mais Confortável Ao Dizer Suas Afirmações Na Frente Do Espelho Você É Um Imã Para Milagres Você Acredita Que É Um Imã Para Dinheiro Prosperidade E Abundância Há Muita Abundância No Mundo Esperando Por Você Para Experimentá-la Há Mais Dinheiro Do Que Você Pode Gastar Há Mais Alegria Do Que Você Pode Imaginar Há Mais Pessoas Do Que Você Pode Conhecer E Se Você Entendeu Isso Completamente Percebeu Que Pode Ter Tudo Que Precisa E Deseja O Poder Dentro De Nós Quer Nos Dar Os Nossos Melhores Sonhos E Uma Enorme Abundância Em Um Instante Você Você Aberto Para Recebê-los Se Você Deseja Algo O Universo Não Diz Vou Pensar Ele Simplesmente Responde E Providencia No Entanto Você Deve Estar Aberto E Pronto Para Receber Tenho Notado Que Às Vezes Quando As Pessoas Assistem As Minhas Palestras Elas Se Sentam Com Os Braços Cruzados Sobre O Peito Como É Que Vão Deixar Alguma Abrir Os Braços É Um Gesto Maravilhoso Que O Universo Compreende E Responde Eu Convido Você A Fazer Isso Agora Levante-se Abra Os Braços E Diga Estou Aberto E Receptivo A Todo Bem E Abundância Do Universo Agora Grite Isso Bem Alto Para Todo Mundo Ouvir Prosperidade Pode Significar Muitas Coisas Dinheiro Amor Sucesso Conforto Beleza Tempo Conhecimento Você cria prosperidade falando e pensando na abundância Você não pode criar prosperidade falando ou pensando na escassez Quando você se concentra na falta, só cria mais falta Pensamento Pensamento de pobreza traz mais pobreza O pensamento de gratidão traz mais abundância O seu trabalho com o espelho é uma ferramenta muito poderosa que vai trazer mais prosperidade Para a sua vida Quando você permitir que a abundância do universo flua através das suas experiências Vai poder receber tudo o que deseja Só é preciso praticar e ter um espelho Tudo o que você dá retorna para você Sempre Se você tirar da vida Então A vida vai tirar de você Simples assim Você pode sentir que não rouba Mas já contou os clipes de papel que tem levado do escritório para casa Você é uma pessoa que rouba a tempo ou o respeito alheio? Todas essas coisas estão dizendo ao universo Eu realmente não mereço o bem na vida Eu prefiro roubar Esteja ciente das crenças que podem estar bloqueando o fluxo de dinheiro e prosperidade na sua vida Então Use o seu trabalho com o espelho para mudar essas crenças e criar pensamentos novos de abundância A melhor coisa que você pode fazer se está tendo problemas com o dinheiro É desenvolver, através do pensamento, a prosperidade Há duas afirmações de prosperidade que usei por muitos anos e que funcionaram bem para mim Vão funcionar para você também Minha renda aumenta constantemente E eu prospero onde quer que esteja Quando alguma coisa boa entrar na sua vida, diga sim para ela Abra-se para receber o bem Diga sim para o seu mundo As oportunidades e a prosperidade vão aumentar cem vezes Uma vez por dia, fique de braços bem abertos e diga com alegria Eu sou aberto e receptivo a toda a abundância do universo Obrigado vida A vida vai ouvir e responder Vamos afirmar A vida supre todas as minhas necessidades com grande abundância Eu confio na vida Exercício do 18º dia de trabalho com o espelho Hoje no seu trabalho com o espelho Você vai se concentrar em receber prosperidade Levante-se com os braços abertos e diga Eu estou aberto e receptivo a tudo de bom Agora, olhe no espelho e diga de novo Eu estou aberto e receptivo a tudo de bom Deixe as palavras fluírem do seu coração Eu estou aberto e receptivo a tudo de bom Repita essa afirmação mais 10 vezes Observe como você se sente Você se sente liberto? Faça este exercício todas as manhãs Até o final do trabalho com o espelho É uma ótima maneira de aumentar a sua consciência de prosperidade O poder está dentro de você 18º dia de registro no diário 1. Quais são as suas crenças sobre dinheiro? Volte ao espelho Olhe nos seus olhos e diga Meu maior medo sobre o dinheiro é Anote a sua resposta e o motivo de se sentir assim O que você aprendeu sobre dinheiro quando era criança? Como as finanças eram tratadas na sua família? Como você lida com o dinheiro agora? Escreva os seus pensamentos Você reconhece algum padrão? 3. Agora faça um diário para iniciar o pensamento da prosperidade Escreva como seria ter todas as coisas que sempre quis Que coisas seriam essas? Como seria a sua vida? Para onde você viajaria? O que você faria? Sinta Aproveite Seja criativo E divirta-se Mensagem de amor Do 18º dia Eu sou uma pessoa Sim Eu sei que estou conectado à vida Estou cercado e impregnado pela sabedoria infinita Portanto, confio totalmente no universo Para me apoiar em todos os caminhos para a positividade Tudo o que eu poderia precisar Já está aqui Esperando por mim Este planeta tem mais alimentos do que eu poderia comer Há mais dinheiro do que eu poderia gastar Há mais pessoas do que eu poderia conhecer Há mais amor do que eu poderia vivenciar Há mais alegria do que eu poderia imaginar Este mundo tem tudo o que eu preciso e desejo É tudo meu Para usar e possuir A mente infinita A inteligência infinita Sempre diz sim para mim Não importa o que eu escolha acreditar Pensar ou dizer O universo sempre diz sim Não perco meu tempo com pensamentos negativos Ou assuntos negativos Eu escolho ver a mim mesmo e a vida De maneira positiva Eu digo sim A oportunidade e prosperidade Eu digo sim Para tudo de bom Eu sou uma pessoa sim Que vive em um mundo sim Que recebe respostas do universo sim E me alegro que seja assim Sou grato por estar protegido Pela sabedoria universal E apoiado pelo poder universal Meditação do 18º dia Recebendo prosperidade Você nunca vai ter prosperidade Falando ou pensando na falta de dinheiro Esse é um desperdício de pensamento E não vai lhe trazer abundância Falar em escassez Só cria mais escassez Pensar em pobreza Traz mais pobreza O pensamento de gratidão Traz abundância Existem algumas atitudes e afirmações Que colocam a prosperidade Fora do alcance Ressentir-se do fato de outras pessoas Terem dinheiro Coloca uma parede entre você E seu próprio fluxo Afirmações negativas como O dinheiro nunca é suficiente E O dinheiro sai mais rápido do que entra Representam pensamentos de pobreza Da pior espécie O universo pode responder apenas Ao que você acredita sobre si mesmo E sobre a vida Examine os pensamentos negativos Sobre dinheiro E decida deixá-los ir embora Eles nunca lhe serviram no passado E não vão servir no futuro Você pode comprar um bilhete de loteria Para se divertir de vez em quando Mas não se prenda à ideia De que a loteria vai resolver os seus problemas Esse é um pensamento de escassez E não vai criar um bem duradouro Ganhar na loteria Raramente traz mudanças positivas Na vida de qualquer pessoa Na verdade A maioria dos ganhadores de loteria Quase perde os seus ganhos Nos dois primeiros anos E às vezes Ficam em situação pior Que aquela em que estavam Antes de ganhar o prêmio Se você acha que ganhar na loteria Vai resolver todos os seus problemas Está muito enganado Porque isso não envolve mudar a sua consciência De fato Você está dizendo ao universo Eu não mereço ter nada de bom na minha vida A não ser que seja por acaso Se você mudar o seu pensamento Para permitir que a abundância do universo Flua através da sua experiência Poderá ter todas as coisas Que acha que a loteria vai lhe trazer E você será capaz de manter essas coisas Porque elas serão suas por direito Afirmar, declarar, merecer e permitir São os passos para atrair riquezas Muito maiores do que você teria Se ganhasse na loteria Abra a sua mente Para novas ideias sobre dinheiro E ele será seu Se você quiser trazer mais dinheiro E prosperidade para a sua vida Repita estas afirmações com emoção Eu sou um imã de dinheiro A prosperidade de todo tipo É atraída por mim No trabalho Sou profundamente apreciado E bem recompensado Vivo em um universo amoroso Abundante e harmonioso E sou grato por isso Estou aberto à prosperidade ilimitada Que existe em toda parte A lei da atração A lei da atração só faz bem A minha vida Passo do pensamento da pobreza Para o pensamento da prosperidade Minhas finanças refletem essa mudança O bem vem para mim De todos os lugares E de todas as pessoas Eu expresso gratidão Por tudo de bom na minha vida Cada dia Para as novas surpresas maravilhosas Eu pago minhas contas com amor E me alegro toda vez que pago algo A abundância flui livremente através de mim Eu mereço o melhor E aceito o melhor agora Eu liberto toda resistência ao dinheiro E permito que ele flua alegremente na minha vida O bem vem de toda a parte E de todo mundo Décimo nono dia Vivendo a atitude de gratidão O dia de hoje É dedicado a agradecer à vida Por todos os seus muitos presentes E a aprender a viver Com uma atitude de gratidão Todos os dias Você sabia que prosperidade e a gratidão Andam de mãos dadas? Sou sempre grata por estar protegida Pela sabedoria universal E apoiada pelo poder universal E percebo que o universo ama a gratidão Quanto mais grato você é Mais presentes você ganha Quando digo presentes Não quero dizer apenas coisas materiais Eu me refiro a todas as pessoas Lugares e experiências Que tornam a vida tão maravilhosamente especial Você sabe quão grande se sente Quando a sua vida é cheia de amor Alegria, saúde e criatividade? É assim que as nossas vidas São destinadas a serem vividas É assim que as nossas vidas Podem ser se formos gratos O universo é generoso Um doador abundante E gosta de ser apreciado Pense em como você se sente Quando dá um presente a alguém Se a pessoa olha e franze a testa Ou diz Não é meu estilo? Ou Eu nunca usaria nada assim Você não terá o desejo De dar outro presente a ela no futuro No entanto Se os olhos dela brilharem de prazer E ela ficar satisfeita e agradecida Então Toda vez que vira algo que ela gostaria Você vai querer dar a ela Há algum tempo Tenho aceitado todo elogio E todo presente Com o pensamento Eu aceito isso com alegria Prazer e gratidão Aprendi que o universo Ama essa expressão E sempre ganha os presentes Mais maravilhosos Seja grato Desde o momento Em que você acorda de manhã Se você começar o dia Dizendo Obrigado cama Por uma boa noite de sono Desde o início É fácil pensar Em muitas Muitas outras coisas Para ser grato No momento em que saio da cama Provavelmente Já expressei gratidão Por 80 ou 100 Diferentes pessoas Lugares Coisas E experiências Na minha vida À noite Pouco antes de dormir Reveja o seu dia Abençoe E seja grato Por todas as suas experiências Até as mais desafiadoras Se você acha Que cometeu um erro Ou tomou uma decisão Que não era a melhor Perdoe a si mesmo Seja grato Por todas as lições Que aprendeu Até as dolorosas Elas são pequenos tesouros Que foram dados a você À medida que aprende com elas A vida muda para melhor Alegre-se Quando reconhecer Uma parte do seu lado sombrio Isso significa Que você está pronto Para abandonar algo Que tem dificultado a sua vida Nesse momento Você pode dizer Obrigado por me mostrar isso Agora eu posso me curar E seguir em frente Passe o máximo de momentos Que puder Hoje E cada dia Sendo grato Por tudo de bom Na sua vida Se você tem poucos bens agora Eles vão aumentar Se tem uma vida abundante agora Vai aumentar É uma situação Ganha-ganha Você é feliz E o universo também Essa atitude de gratidão Aumenta a sua abundância Quando interagir com as pessoas Hoje Diga a elas Que você é grato Pelo que fizeram Diga isso A vendedores Atendentes Garçons Carteiros Patrões Empregados Amigos Familiares E estranhos Vamos ajudar A tornar este mundo Pleno de gratidão Ao dar E receber Vamos afirmar Eu dou alegria A vida Que amorosamente Me devolve Alegria Exercício Do décimo nono dia De trabalho Com o espelho Quando você acorda De manhã E abre os olhos Diga estas afirmações Para si mesmo Bom dia Cama Sou muito grato Pelo calor E conforto Que você me deu Este é um dia abençoado Tudo está bem Demore mais alguns minutos Para relaxar na cama E pense em todas as coisas Pelas quais você é grato Quando estiver pronto Para se levantar Vá até o espelho Olhe de forma doce E profundamente Nos seus olhos Liste as muitas coisas Pelas quais você é grato Faça estas afirmações Sou grato Pela beleza Do meu sorriso Sou grato Por me sentir Perfeitamente Saudável Hoje Sou grato Por ter um trabalho Para onde ir hoje Sou grato Pelos amigos Que vou fazer Hoje Sempre que passar Por um espelho Pare E faça Uma afirmação Sobre algo Pelo que você agradece Naquele momento O poder está dentro De você Décimo nono dia De registro No diário Um Alimente a sua Atitude de gratidão Todos os dias Comece um diário De gratidão Anote pelo menos Uma coisa Pela qual você é grato Anote tudo aquilo Pelo que você é grato Escreva uma afirmação Para cada coisa Pela qual você é grato Para usar no seu trabalho Com o espelho Dois Leia histórias Inspiradoras Sobre o poder Da gratidão Meu livro Gratitude A Way of Life Contém Contribuições Das 48 pessoas Mais inspiradoras Que conheço Você também pode Encontrar histórias Em An Attitude Of Gratitude 21 Life Lessons Por Keith D. Harrell Escreva uma história Inspiradora De gratidão De sua própria experiência Ou da vida De alguém Que você conhece Mensagem de amor Do 19º dia Eu dou E recebo Presentes Com gratidão No fundo Do meu ser Existe um poço Infinito De gratidão Eu agora Permito Que essa gratidão Preencha Meu coração Meu corpo Minha mente Minha consciência Meu ser Essa gratidão Irradia de mim Em todas as direções Tocando tudo No meu mundo E retorna Para mim Com mais coisas Para ser grato Quanto mais gratidão Eu sinto Mais consciente Sou De que o suprimento É infinito Apreciação E aceitação Agem Como poderosos Ímãs Para milagres A cada momento Do dia Elogios São presentes De prosperidade Aprendi A aceitá-los Graciosamente Se alguém Me elogiar Eu sorrio E digo Obrigado Hoje É um presente Sagrado Da vida Eu abro Meus braços Para receber Toda a prosperidade Que o universo Oferece A qualquer hora Do dia Ou da noite Eu a deixo Entrar O universo Me apoia De todas as formas Possíveis Vivo em um universo Amoroso Abundante E harmonioso E sou grato Há momentos Na vida No entanto Em que o universo Me dá Mas eu não estou Em condições De retribuir Posso pensar Em muitas pessoas Que me ajudaram Enormemente Quando eu não Poderia retribuir De maneira Nenhuma Mais tarde Porém Fui capaz De ajudar Os outros E é assim Que a vida Funciona É por isso Que relaxo E usufruo Da abundância E gratidão Que estão aqui Agora Meditação Do décimo Nono dia A luz Chegou Este é um exercício Para duas pessoas Então Convide um amigo Ou membro Da família Para se juntar A você Sente-se de frente Para o seu parceiro Segure as mãos Dele E olhem Nos olhos Um do outro Respire Bem fundo E liberte Qualquer medo Que possa ter Respire Respire Mais uma vez Liberte O seu julgamento E se permita Simplesmente Estar Com essa pessoa O que vê No seu parceiro É um reflexo De você Um reflexo Do que está Em você Somos Todos um Respiramos O mesmo ar Bebemos A mesma água Comemos Alimentos Da terra Temos Os mesmos Desejos E necessidades Nós todos Queremos Ser saudáveis Nós todos Queremos Amar E sermos Amados Nós todos Queremos viver Confortável E pacificamente E queremos Prosperar Nós todos Queremos viver Nossas vidas Com satisfação Permita Permita-se olhar Para o seu parceiro Com amor E estar disposto A receber O amor De volta Saber Que vocês Dois Estão seguros Afirme Uma saúde Perfeita Para o seu parceiro Afirme Relacionamentos Amorosos Para que o seu parceiro Esteja cercado Do amor Das pessoas Em todos Os momentos Afirme A prosperidade Para que o seu parceiro Possa viver Confortavelmente Afirme O conforto E a segurança Para o seu parceiro Sabendo Que o que você dá Retorna Para você Multiplicado Afirme O melhor De tudo Para o seu parceiro Ele merece Veja o seu parceiro Disposto A aceitar E é assim Que deve ser Vigésimo dia Ensinando o trabalho Com o espelho Para as crianças As crianças Também enfrentam O estresse Da vida Hoje você vai Aprender A praticar O trabalho Com o espelho Com os pequenos E assistir Aos milagres Que acontecem Você está Quase no final Destes 21 dias E está evoluindo Lindamente Eu aplaudo O seu comprometimento E dedicação Todos os dias Ao praticar O seu trabalho Com o espelho Você está Se dando O presente Do amor E todos os dias Ao praticar O seu trabalho Com o espelho Você está Deixando Ir embora As antigas Crenças negativas Que carrega Há tanto tempo De onde vieram Essas crenças negativas Nós as incorporamos Na infância Absorvemos Cada palavra Que nos foi dita Quanto mais Ouvimos Os nossos pais Ou outros adultos Dizendo coisas Negativas Sobre nós Mais acreditávamos Neles À medida que Crescíamos Muitas vezes Colocavamos Apelidos cruéis Uns nos outros E nos menosprezávamos Reciprocamente Mas por que Nós fazíamos isso? Onde aprendemos Esse comportamento? Muitos de nós Fomos taxados Pelos nossos pais Ou professores Que éramos burros Quietos demais Ou preguiçosos Encrenqueiros Ou não éramos Suficientemente bons Talvez nos encolhêssemos Ao ouvir Essas declarações Mas nós Acreditávamos nelas Poucos de nós Percebemos O quanto Essas crenças Doem Ou Quão profundamente Enraizadas Nossa dor E vergonha Se tornariam Olhe para trás Em algumas das lições Mais difíceis Deste curso Lições em que você Descobriu crenças Que o bloqueavam Quando você fez O seu trabalho Com o espelho E o registro No diário Entendeu que Essas crenças Muitas vezes Resultaram De dores do passado Da infância Na escola Ninguém me ensinou Que a escolha Das palavras Provocaria efeitos Na minha vida Ninguém me ensinou Que os meus pensamentos Eram criativos Que eles poderiam Literalmente Moldar o meu destino Ou O que eu dei Verbalmente Voltaria para mim Como experiência De vida Ninguém nunca Me ensinou Que eu merecia Ser amado Ou que merecia Que coisas boas Acontecessem comigo Certamente Ninguém me ensinou Que a vida Estava aqui Para me apoiar Nós podemos mudar Tudo isso Para os nossos filhos Agora Uma das coisas Mais importantes Que podemos fazer Por eles É lembrá-los Da verdade básica De que são amados O nosso papel Como pais Não é sermos Perfeitos Fazer tudo certo Mas sermos Amorosos E gentis As crianças De hoje Tem que lidar Com muito mais Problemas Do que nós Quando tínhamos A sua idade Eles são Constantemente Bombardeados Com notícias Sobre o estado Crítico do mundo E precisam Fazer escolhas Complexas Como as crianças Lidam com esses desafios É um reflexo Direto Da maneira Como elas Realmente Se sentem A respeito De si mesmas Quanto mais As crianças Se amam E se respeitam Mais fácil É para elas Fazer as escolhas Certas Na vida É importante Incutir nos nossos Filhos O senso De independência E poder E a noção De que eles Podem fazer A diferença No mundo De hoje Acima de tudo É importante Ensiná-los A amar Quem eles são Saber se são Bons o suficiente Não é o que importa Os jovens Olham para nós E ouvem Cada palavra Que dizemos Seja um exemplo Brilhante De declarações E afirmações Positivas Quando você Começa a acreditar Neles Eles acreditarão Também Alimente as crianças Na sua vida Como você aprendeu A se nutrir Lembre-se Ninguém tem O filho Perfeito Ou O pai Perfeito Nós somos Obrigados A fazer Más escolhas De vez em quando Isso é simplesmente Parte da aprendizagem E do processo De crescimento O importante É amar o seu filho Incondicionalmente E Mais importante ainda Amar a si mesmo Incondicionalmente Então Veja os milagres Acontecerem Para os seus filhos E também Para si mesmo Vamos afirmar Eu posso ser O que quero ser Eu posso fazer O que quero fazer Toda a vida Me apoia Exercício Do vigésimo Dia de trabalho Com o espelho Eu gostaria Que você assistisse Ao vídeo De uma garotinha Doce Fazendo suas afirmações Chama-se Jessica's Daily Affirmation A afirmação Diária De Jéssica Assista A esse vídeo Com o seu filho Ou qualquer criança Que faça parte Da sua vida Pode até ser A sua criança Interior Peça ao seu filho Para fazer as suas Próprias afirmações Diárias Assim como Jéssica fez No vídeo Pergunte A criança O que é ser feliz E diga isso Para o espelho Você pode começar Este exercício Fazendo o seu próprio Trabalho Com o espelho Com o espelho E convidando O seu filho Para participar Diga afirmações Como Eu te amo Eu amo Tudo em você Eu sou ótimo Eu sou bonito O meu cabelo É legal Eu sei dançar Como a minha cantora Preferida Reserve um horário Todos os dias Para fazer o trabalho Com o espelho Na companhia Do seu filho Mesmo que sejam Alguns minutos Pela manhã O poder Está dentro De você Vigésimo dia De registro No diário 1 Comece o exercício Com o diário De hoje Lendo uma história Extraída Do meu livro The Adventures Of Lulu As aventuras De Lulu Você pode Acessá-la No site www.luisehey.com Barra Learning Traço Mirror Traço Word 2 Separe papel de desenho Lápis de cor Marcadores coloridos Giz de cera E cola E peça ao seu filho Para desenhar Um espelho mágico Assim como Lulu Faz no livro Incentive a criança A decorar o espelho Cole fotos bonitas Em volta Adicione brilho Use muitas cores Três Revezem-se Olhando para o espelho Mágico E digam coisas Maravilhosas Sobre si mesmos Quatro Anote as declarações Positivas Que você e o seu filho Fizeram E repita-as Quando estiverem Fazendo o trabalho Com o espelho Juntos Mensagem de amor Do vigésimo dia Eu me comunico Abertamente Com os meus filhos É de vital importância Manter aberto Os canais De comunicação Com as crianças Especialmente Durante os anos Da adolescência As crianças Geralmente São tratadas A base do Não fale assim Não faça isso Não sinta isso Não seja assim Não expresse isso Já que tudo que ouvem É não 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 Eles param De se comunicar Então Quando as crianças Crescem um pouco Os pais reclamam Meus filhos Nunca me ligam Por que eles não ligam? Porque as linhas De comunicação Foram cortadas Quando você mantém O canal aberto Com os seus filhos Usando declarações Positivas Como Não há problema Em se sentir triste E Você pode falar Comigo sobre isso E os encoraja A compartilhar Seus sentimentos As linhas De comunicação São restauradas Meditação Do vigésimo dia Dê as boas-vindas Às crianças Coloque uma mão Sobre o seu coração Feche os olhos Permita-se Não apenas Ver a sua criança Interior Mas também Ser aquela criança Peça a alguém Para ler o parágrafo Seguinte para você Imagine que está Ouvindo os seus pais Dizerem isso Estamos muito felizes Por você ter vindo Estávamos te esperando Nós queríamos muito Você Para fazer parte Da nossa família Você é muito importante Para nós A família Não seria a mesma Sem você Nós te amamos Queremos te abraçar Queremos ajudar você A crescer Até ser tudo O que pode ser Você não precisa Ser como nós Você pode ser Você mesmo Nós amamos A sua singularidade Você é lindo Você é tão brilhante Você é tão criativo Temos muito prazer Em tê-lo aqui Nós agradecemos Por você ter escolhido A nossa família Você é uma bênção A sua chegada Foi uma bênção Nós amamos você Nós realmente Amamos você Deixe a sua criancinha Fazer essas palavras Serem verdadeiras Para você Esteja ciente De que todos os dias Você pode olhar No espelho E dizer essas palavras Você pode dizer A si mesmo Todas as coisas Que queria ouvir Dos seus pais O seu filho pequeno Precisa se sentir Querido e amado Dê isso a ele Não importa Quantos anos você tem Se está doente Ou com medo A criança dentro de você Precisa ser desejada E amada Continue dizendo A sua criança interior Eu quero você E te amo É a verdade para você O universo Quer você aqui E é por isso Que você está aqui Você sempre foi amado E sempre será amado Por toda a eternidade Você pode viver feliz Para sempre E é assim Que deve ser Vigésimo primeiro dia Amando a si mesmo Agora Através do trabalho Com o espelho Você vai descobrir Que é perfeito Do jeito que é E que amar a si mesmo Pode curar Todos os problemas Parabéns querido Este é o último Dos 21 dias Da sua aventura Do trabalho Com o espelho Agora Você está ainda Mais perto De descobrir Um dos maiores Tesouros Da sua vida O dom De amar a si mesmo A jornada Não foi fácil Eu sei Houve alguns Olavancos E obstáculos Ao longo do caminho Mas você se manteve firme Que orgulho Ao longo Desta jornada Você usou O seu trabalho Com o espelho Para ajudá-lo A examinar O seu diálogo Interior Acalmar O seu crítico Interior Perdoar Aqueles que o magoaram Libertar Os medos Do passado E também As antigas Crenças E padrões De pensamentos Negativos Ao fazê-lo Você abriu Um depósito Para guardar Um tesouro Dentro de você Meu desejo É que você Sempre se lembre De que existe Algo Que cura Todos os problemas Ame A si mesmo Quando você Começa a se amar Mais a cada dia É incrível Como a sua vida Melhora Você se sente melhor Consegue o emprego Que queria Tem o dinheiro De que precisa Seus relacionamentos Melhoram Os ruins Vão embora E novos Vão aparecer Embora você tenha Concluído este curso O seu trabalho Com o espelho Apenas começou Você deve praticar Todos os dias Você provavelmente Vai encontrar Mais obstáculos E até mesmo Alguns desvios Enquanto Continuar A jornada Mas você Estará pronto E será capaz De se levantar Olhar no espelho E se lembrar De que merece Ser amado Você é perfeito Do jeito que é E merece Todas as dádivas Da vida Você é um imã De milagres Carregue Seu espelho Com você Lembre-se De que aquela Pessoa bonita Que olha Para você Lá de dentro O ama O ama Do fundo Do coração Vamos afirmar Quando eu expresso Amor Por mim E por todos Que conheço Esse amor Retorna Para mim No meu Pósfácil Você encontrará Uma lista De 12 maneiras Pelas quais Você pode Se amar Agora Deixe que elas Sirvam como Lembretes Do bom trabalho Que fez Nas últimas Três semanas E lembre-se Eu amo você Exercício Do vigésimo Primeiro dia De trabalho Com o espelho Vá até o espelho E olhe Para a pessoa Bonita Que está Olhando para você Abra os braços E dê a si mesmo Um grande parabéns Por terminar Este curso Faça Estas afirmações Eu amo você Querido Eu amo você De verdade Você conseguiu Você completou O curso Estou muito Orgulhoso Você pode Fazer Qualquer coisa Que a sua mente Deseja Reserve um tempo Para expressar Sua gratidão Por todo O trabalho Que fez Faça Estas afirmações Obrigado Obrigado Por estar Aí Obrigado Por estar Aberto Ao aprendizado Eu realmente Amo você Assuma o compromisso De continuar A conversa Com o espelho Diga Eu venho Te ver amanhã Querido Vamos discutir Outras áreas Que eu gostaria De mudar Eu te amo Você merece Ser amado Você merece Apenas O melhor O poder O poder Está dentro De você 21º dia De registro No diário 1. Revise o seu diário Desde o início Do curso Repasse Cada lição E se parabenize Por todo O trabalho Que fez 2. Anote as áreas Onde você Mais progrediu Anote os problemas Das áreas Onde poderia Usar mais O trabalho 3. Volte E repita As lições Nas quais Sente Que precisa De mais Orientação De seu espelho 4. Se quiser Compartilhe Seus comentários Sobre este curso Na minha página Do Facebook www.facebook.com Barra Louise L Hey 5. Agora Vá brincar Com a sua Criança Interior Mensagem De amor Do 21º dia Somos Parte De um Todo Harmonioso Lembre-se Você faz Parte De uma Comunidade De pessoas Em todo O mundo Que está Trabalhando Para fazer Deste mundo Um lugar Melhor Nós nos Reunimos Neste momento Porque Há algo Que precisamos Aprender Um com o Outro Desenvolver O amor Uns Pelos Outros Torna Nosso Mundo Mais Seguro E podemos Crescer Com Essa Experiência Nós Escolhemos Trabalhar Juntos Para Criar Harmonia Em Nossos Relacionamentos E Em Todas As Áreas De Nossas Vidas A Ação Divina Nos Guia A Cada Momento Do Dia Dizemos As Palavras Certas No Momento Certo E Seguimos O Curso Certo Da Ação Em Todos Os Momentos Cada Pessoa Faz Parte Do Todo Harmonioso Há Uma Mistura Divina De Energias Enquanto Trabalhamos Juntos Juntos Com Alegria Apoiando E Encorajando Um Ao Outro De Maneira Gratificante E Produtiva Nós Somos Saudáveis Felizes Amorosos Alegres Respeitosos Solidários E Estamos Em Paz Conosco E Com Os Outros Assim Seja E Assim É Meditação Do Vigésimo Primeiro Dia Um Mundo Que É Seguro Nós Tocamos Em Muitos Pontos Nos Últimos 21 Dias Conversamos Sobre Coisas Negativas E Positivas Conversamos Sobre Medos E Frustrações Muitos De Nós Ainda Não Confiamos Em Nós Mesmos Para Cuidar De Nós Mesmos E Nos Sentimos Perdidos E Solitários No Entanto Trabalhamos Em Nós Por Algum Tempo E Notamos Que As Nossas Vidas Estão Mudando Muitos Problemas Do Passado Não São Mais Problemas Isso Não Muda Do Dia Para Noite Mas Se Formos Persistentes E Consistentes Coisas Positivas Vão Acontecer Então Vamos Compartilhar A Energia Que Temos E O Nosso Amor Pelas Outras Pessoas Saiba Que Quando Entregamos Nossos Corações Também Recebemos Outros Corações Vamos Abrir Nossos Corações Para Que Possamos Absorver Tudo Com Amor Apoio E Carinho Vamos Enviar Esse Amor Para As Pessoas Que Não Tem Casas Que Não Tem Para Onde Ir Vamos Compartilhar O Nosso Amor Com Aqueles Que Estão Irados Assustados Ou Sofrendo Com Dores Vamos Enviar Amor Para As Pessoas Que Estão No Processo De Nos Deixar E Para Aquelas Que Já Partiram Vamos Compartilhar O Nosso Amor Com Todos Ainda Que Ele Não Seja Aceito Vamos Reter O Planeta Inteiro Em Nossos Corações Os Animais A Vegetação E Todo O Povo As Pessoas Com Quem Estamos Zangados Ou Frustrados Aquelas Que Não Fazem As Coisas Do Nosso Jeito E Aquelas Que Expressam O Chamado Mal Vamos Levá-las Aos Nossos Corações Também De Modo Que A Partir De Um Sentimento De Segurança Elas Possam Começar A Reconhecer Quem Realmente São Veja A Paz Se Espalhando Por Todo O Planeta Reconheça Que Está Contribuindo Para Essa Paz Agora Alegre-se Por Ter A Capacidade De Fazer Algo Positivo Para Colaborar Admire A Pessoa Maravilhosa Que Você É Saiba Que Essa É A Verdade Para Você E É Assim Que Deve Ser Pós Pós Fácil Estou Muito Feliz Querido Leitor Por Ter Conseguido Compartilhar Com Você A Prática Do Trabalho Com Espelho Que Foi Muito Valiosa Na Minha Vida Espero Que Você Também Considere Esse Trabalho Valioso Uma Ferramenta Útil Para Um Crescimento Positivo E Vigilante Para Encerrar Eu Gostaria De Apresentar Doze Maneiras Para Você Se Amar Agora E Sempre Guarde-as Como Lembretes Do Que Aprendeu Nessas Três Semanas Elas Vão Lhe Dar Apoio Contínuo Para Uma Vida Alegre E Satisfatória E Lembre-se Sempre Eu Amo Você Doze Maneiras De Se Amar Agora E Sempre Pare Com Todas As Críticas A Crítica Nunca Muda Nada Recuse-se A Se Criticar Aceite-se Exatamente Como Você É Todo Mundo Muda Quando Você Critica A Si Mesmo As Suas Mudanças São Negativas Quando Você Se Aprova As Mudanças São Positivas Perdoe-se Deixe O Passado Para Atrás Você Fez O Melhor Que Podia Naquele Momento Com A Compreensão A Consciência E O Conhecimento Que Tinha Agora Você Cresceu E Mudou E Vive De Um Jeito Diferente Não Não Tenha Medo Pare De Se Assustar Com Seus Pensamentos Essa É Uma Maneira Terrível De Viver Encontre Uma Imagem Mental Que Lhe Dê Prazer E Imediatamente Mude De Um Pensamento Assustador Para Um Agradável Seja Gentil Suave E Paciente Seja Gentil Consigo Mesmo Seja Suave Consigo Mesmo Seja Paciente Consigo Mesmo Enquanto Aprende Novas Maneiras De Pensar Trate-se Como Você Trataria Alguém Que Realmente Ama Seja Gentil Com A Sua Mente Não Odeie Os Seus Próprios Pensamentos Não Se Odeie Por Ter Os Pensamentos Que Tem Mude Os Pensamentos Negativos Para Ideias Mais Afirmativas Elogie-se A Crítica Agride O Seu Espírito O Elogio Constrói Elogie-se Ao Máximo Diga A Si Mesmo Que Está Indo Bem Com Cada Pequeno Avanço Apoie-se Encontre Maneiras De Se Apoiar Fale Com Seus Amigos E Permita Que Eles O Ajudem É Um Sinal De Força Pedir Ajuda Quando Necessário Seja Amoroso Com Seus Pensamentos Negativos Reconheça Que Você Os Criou Para Uma Necessidade Agora Agora Você Está Encontrando Maneiras Novas E Positivas De Satisfazer Essas Necessidades Liberte Carinhosamente Os Velhos Padrões Negativos Cuide Do Seu Corpo Aprenda Sobre Nutrição De Que Tipo De Combustível Seu Corpo Precisa Para Ter Mais Energia E Vitalidade Adote Uma Atividade Física Qual Atividade Você Gosta Cuide Bem E Respeite O Templo Em Que Você Vive Divirta Se Lembre-se Das Coisas Que Lhe Deram Alegria Quando Era Criança E Incorpore As A Sua Vida Agora Encontre Uma Maneira De Se Divertir Com Tudo O Que Faz Permita Se Expressar A A Alegria De Viver Sorria Gargalhe Alegre Se E O Universo Vai Se Ame-se Faça Isso Agora Não Espere Até Ficar Bem Até Perder Peso Conseguir Um Novo Emprego Ou Encontrar Um Novo Relacionamento Comece A Se Amar Agora E Faça O Melhor Que Puder Faça O Seu Espelho Funcionar Olhe Nos Seus Olhos Com Frequência Expresse A Crescente Sensação De Amor Que Você Tem Por Si Mesmo Perdoe-se Enquanto Olha Para O Espelho Converse Com Seus Pais Enquanto Olhe No Espelho Perdoe-os Também De Uma Vez Por Todas Mesmo De Peçó Of De Veo De De Obrigado.